Silva e Emerson Real, time completo hoje aqui, hein? Com o Joelson Santos, detalhes do gramado. Davidson vai para a cobrança. Vem bola para dentro da área, momento de expectativa, os zagueiros do Macapá estão ali. Autorizado Davidson, cobrança feita, jogada fechada no primeiro porte. Chegou a Buda para fazer o corte. O Davidson fica com ela, entrega de lado. Toca aqui na direita para o Cauê. Domina Cauê, faz o toque, deixa no André Luiz. Se apresenta para o jogo, o Diego, ele domina dentro do círculo central. Que bonito, hein? Se permanecesse assim, seria tão bom, hein? O gramado do Glicério Marques, hein, meu caro Emerson Real? Olha, Barbosa, a tendência é que permaneça, né? Porque é um gramado sintético, né? Quando ele apresentar algum tipo de avaria, dá para fazer a devida correção. E depois, quando ele já estiver bastante surrado, dá para trocar. Hoje em dia, tem recurso, né? Tecnologia avançada. Tecnologia avançada, a prefeitura tem recurso, dá para conseguir uma emenda. Enfim, dá para manter. Olha o Davidson subindo pela direita. De novo ele, vai no fundo, preparou, fez o lançamento. Por baixo, voltou para o Davidson, furou a zaga. Voltou do Davidson, Cauê. Domina a bola, jogador do Macapá, fez o lançamento para a área. Tira a zaga do oratório. Vai cair para a Orca. Domina a bola, tenta escapulir por ali o Neberton. Dribla na contrabão, chega para fazer o corte. E o Cauê, a bola já está dominada pelo goleiro Davi. Ele está jogando pelo lado esquerdo com o André Luiz. Puxa o ataque e o tio do Macapá vem para cima. Estamos passando de seis minutos desta primeira etapa. Como é que está a arbitragem, Vai? Como é que está se comportando o Samuel dos Santos na tranquilidade? Está tudo bem? Tem nada errado até o momento? Até o presente momento, Barbosa, tudo tranquilo. Já estamos com seis minutos e trinta segundos, indo para a casa dos sete minutos. Apenas duas faltas e um impedimento durante este tempo todo. Uma falta para cada lado e um impedimento por parte da equipe do oratório. Então, o jogo está correndo da melhor forma possível. Ambas as equipes vieram para a prática do futebol. E é isso, é com você, Barbosa. Olha o Jeremias chegando, a marcação chegou primeiro que ele. Chega para fazer o corte, o jogador que é João. O oratório sai jogando, o Macapá tentava o ataque. Vem para a bonita jogada individual. O jogador do oratório é o Ricardo. Puxa a marcação, limpa o lance, clareou a jogada pelo meio. Abre para o lado do canhoto. O Debson ficou no meio do caminho. O Iorra domina a bola, faz o passe na frente. Chega abrigando pela bola, o Diego recupera a posse de bola. O jogador do Macapá bate em cima da marcação, contrário. A bola saiu, arremesso lateral para a equipe do Leão da Avenida Fai. Foi na tua frente. Cadê você, João Elson? Barbosa, aqui pelo lado de esquerda, a equipe do oratório tentava uma descida com velocidade. Queria entrar o Diego, muito bem na partida. Chegou ali, recebeu a posse de bola e colocou em cima do jogador da equipe do oratório, que ganhou lateral aqui pelo lado direito, já cobrado. A equipe do Macapá tem descido mais pelo ataque que pelo lado direito, tentando surpreender com o Debson. Caiu o lance. O Ivaí, foi falta isso aí ou o lance normal? O pessoal do oratório reclamou de uma falta. Com certeza, Barbosa. Todo o tempo que o jogador simular, fizer essa situação, a equipe dele, de praxe, tem que, de alguma forma, levar o árbitro ao erro. O árbitro principal, Samuel dos Santos, estava em cima do lance. Está correto o lance? E corretíssimo, amigo, corretíssimo mesmo. Aqui, Ivaí da Silva e Silva. A Rádio Margem tem o comentarista de arbitragem, né? Dez anos do quadro da CBF, que é isso? Estrutor da CBF, do quadro nacional, o grande Ivaí. Pois não? Presidente, lógico. Presidente da Comissão Estadual da Arbitragem do Estado do Amapá. O Ivaí que foi revelado para a arbitragem no curso promovido pelo nosso saudoso... O nome dele, Ivaí? O senhor lá, que formou o Ivaí no quadro. A gente vai lembrar daqui a pouco. Domina a bola o time do Macapá. Oito minutos de bola rolando. Zero para o Macapá, zero para o oratório. Cauê domina a bola aqui pelo lado direito. Rente a linha lateral. Parte para cima da primeira marcação. Leva o vantagem. Cauê briga pela posse de bola. Está valendo o lance. Vai cair no Davis. Ele domina. Bota no chão. Trabalha atrás com o Diego. O Cássio já se apresentou para o jogo. Recolhe o Cássio na caneta esquerda. Chama a bola para a perna direita. Aqui a sua especialidade. Vem com ela dominada. Fez o passe. No ponto futuro para o Davis. Se chegar é perigo. Recolheu o Davis. Dominou o Davis. Partiu para cima o Davis. Vai no fundo. Pedalou. Bonito para dentro. Puxou. Bateu para o gol. O Davis não está acreditando no goleiro Felipe, hein, meu caro Joelson. É, na verdade, o Davis. Um jogador de muita qualidade técnica, habilidoso. E todas as vezes que ele pega na bola, que corta para dentro, ele já avisa o gol, porque é uma das suas características. Bate muito bem na bola. E aí, claro, sempre buscando o gol, batendo forte. Mas, até então, o goleirão da equipe do Oratório, o Felipe, está muito bem na partida. Aí chegando, tentava uma falta por ali. O jogador do Macapá, o Juninho. E a árbitra, a árbitra assistente número um, Cristiane, marcou a falta de forma corretíssima. Foi falta? É, com certeza, falta. A árbitra Cristiane, ela marcou de forma correta e o Samuel confirmou a marcação da mesma. É, porque eu fiquei olhando para ela, para a assistente número um, a Cristiane Mendes. Ela, no primeiro momento, está aí o lance. Para você tirar a sua dúvida, está na tela. Nós temos aqui, está aí. Falta, falta, vem marcado e vai. Não, com certeza, a falta foi bem marcada. Porém, ela esperou o lance acontecer, não houve a vantagem. Ela levantou a bandeira e balançou. Todo tempo que o árbitro assistente levanta a bandeira e sacode a mesma, é porque houve uma infração dentro do campo. É uma falta para o time do Macapá de novo. Já já eu vou ouvir o Real, porque é o seguinte. É o quarto ataque do Macapá pela direita. Ele vai falar daqui a pouco, porque tem falta agora. Dez minutos do primeiro tempo. Se prepara o Davidson para a cobrança da falta pelo time do Leão da Avenida FAB. De volta ao Glicério Marques, o Esporte Clube Macapá. Ali os jogadores do Macapá. O mais alto do Macapá é o Jonathan. Autorizado o Davidson caprichou a bola no primeiro porte. Sobrou a bola batida para o Galdir. Na saga do Oratório, foi o Jeremias que chegou finalizando aí. Em real, o Macapá está correndo mais pela direita. O Macapá está tendo um domínio territorial do jogo. Ele concentra as ações de ataque mais aqui pela direita. O Jeremias faz essa função aqui. Ele está caindo bastante pela direita, armando o jogo. E aí o lateral direito também, o tempo todo apoiando, fazendo a ultrapassagem, encosta mais. Quer dizer, é aquele jogo de proximidade que o futebol moderno exige hoje. Então, essa aproximação facilita e a habilidade que o Jeremias tem é impressionante. Além de ter muita velocidade, ele consegue chegar na frente, mesmo saindo atrás em alguns duelos. Chega na frente, é habilidoso, tem um cruzamento muito bom, tem um bom passe. E o Macapá, nos últimos cinco minutos, ele vem dominando. As equipes ainda estão em processo de... estão se estudando ali, mas o Macapá está um pouquinho mais agressivo, tomando a iniciativa do jogo aí, das ações ofensivas. A TV Macapá, o clube da família amapaense, este é Emerson Real, lá vem o oratório. O oratório começou tendo... o Real falou, daqui a pouco ele fala de novo. O primeiro ataque do jogo foi do oratório. Foi do oratório. Depois o Macapá equilibrou e o oratório não conseguiu chegar, não teve a segunda chance ainda. Não teve, o oratório recuou, né, e está jogando por essa bola, por esse contra-ataque ali. Tem o Abuda como referência e o garotinho lá, o número 7, né, que a gente ainda está se familiarizando com alguns nomes aqui do oratório. O 7, é o Neverton. O Neverton, isso. É a jogada principal dele, sair no contra-ataque com esses dois jogadores aí que estão mais adiantados. Pedir para o Real vir mais para cá para a gente ter o nosso sinal aqui. Beleza, pois estamos nos organizando e a gente precisa de uma organização aqui nas cabines, né? Cadeiras, uma estrutura melhor para o trabalho da equipe, trabalho da imprensa, né, Real? É verdade, é verdade. A boa vontade é grande, mas tem que chamar o cronista esportivo e dizer, está bom para vocês ou falta alguma coisa, né? É, a gente espera que com o passar do tempo, né, na próxima partida a estrutura esteja um pouco melhor, né? A gente sabe que é uma instalação antiga, da década de 60, 70. Foi reformulada, mas é antiga. Foi reformulada, mas a estrutura física daqui das cabines, ela praticamente não mudou, né? Então precisa, precisa de uma mobília, né, de cadeiras, no mínimo as cadeiras aqui para que a crônica esportiva, o pessoal da imprensa aqui possa trabalhar. Diego tira, vem o Abuda. A bola caiu no meio de campo para o Diogo. O capitão da equipe do Oratório, ele faz o passe para o Mioha. Não conseguiu chegar, a bola saiu, o remesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá fazer a cobrança. Ah, Joelson. A voz, um detalhe importantíssimo também agora há pouco, que a equipe do Oratório, não estando tão acostumada a jogar num campo de gramado sintético, o passe dos jogadores tem saído mais forte e o atleta não consegue chegar, porque a bola está mais veloz, está mais rápido. Então, um pouco de adaptação, acredito que daqui a mais uns três ou quatro jogos já consegue normalizar e a equipe conseguir pegar esse pique do campo aí. Legal, vou ler mensagem, pessoal, está mandando mensagem aqui no canal. Tem enquete, né? Eu esqueci de falar da nossa enquete. Eu passo para vocês já já a nossa enquete na transmissão. Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta. A gente faz. Galera ligada conosco, está sintonizado no canal da Rádio Mais Macapá, interagindo. Olha só. Para quem, qual o seu palpite? Macapá, empate ou oratório? Vamos lá. 61% para o Macapá, 8% e o restante para o oratório, 31% para o oratório. Cadê a torcida do oratório, hein? Bora votar, gente. Meu amigo Irebê Nery, parabéns, meu amigo Barbosa Neto, pela transmissão. Estou torcendo pelo meu oratório, meu amigo Irebê. Um abraço para você, Irebê. Vai mirar a bola do time do oratório. Parte pelo lado direito e chega a marcação. Boa jogada. Olha o lançamento, uma bunda na área. A jogada forte do time do oratório e a bola no abuda. Ô, Joelson. Lá pelo lado direito, né? A equipe do oratório tem definido bastante as suas jogadas. É a jogada principal, essa bola invertida lá pela ala direita. É? E essas bolas cruzadas na área, sempre com muito perigo. E agora, escanteio pertencente à equipe do oratório. Barbosa. Está falhando aqui, diretor. É normal isso aí? Aqui. Aqui na minha tela, no meu monitor. Olha a cobrança do escanteio feito no oratório. Vai no segundo porte e tirou o Diego. A bola veio o André Luiz, porque tocou de cabeça. O goleiro foi lá para fazer a defesa. Olha o Marcos, quem foi que falou? O Marcos Rodrigues está dizendo. Essas bandeiras terão que ser retiradas daí. Está atrapalhando o Mastro, né? O Mastro, né? Tinha que ser na lateral ali, né? Aproveita que o prefeito está aí, Joelson. Pergunta para ele se não dá para colocar as bandeiras para o lado, está depois. É isso? E para colocar uma mobília aqui na cabine. Diga para o prefeito vir aqui com a gente, para ele tomar uma água, tá, Joelson? Beleza? Oi, o prefeito está aí para fora, Barbosa. Já saiu daqui. Está aí pelas laterais da cabine. Está aí que está assistindo a Rádio Mais, rapaz. Está assistindo, está acompanhando. Então, pronto. Vamos falar para ele daqui para o prefeitão, para ele dar uma subidinha na nossa cabine da Rádio Mais. Bate aquele papo com o nosso Barbosa, Neto. Rapaz, eu não estou conseguindo ver o Joelson. Acho que ele está bem longe da gente. Joelson, fica aqui na nossa direção, Joelson. Faz o seguinte, fica perto da bandeira para mim. Eu estou bem pertinho aqui, ó. Está a bandeira? É, eu estou aqui em cima, bem pertinho de você. Ah, está bom, meu amigo. Está na frente do banco. Está na frente do banco. Ah, estou vendo, estou vendo. Joelson, fica à vontade, Joelson. Aí você está legal. Só segura, deixa ela encostar em você, a parte de cima aqui, tá? Beleza, pura? Vamos lá, está parado o jogo. O Davidson está caído. Vamos ver o lance. Cadê o Ivaí? Ivaí, vê o lance aqui no monitor? Vê aí, ó. O Davidson veio. Não foi falta sair, Ivaí? Não, com certeza. O jogador pegou tão somente a bola, entendeu, Barbosa? É, o que... Ele se jogou, né? Caiu, não sei se na queda ele se machucou, coisa parecida. E... E o árbitro da partida, né? O Samuel Santos, ele seguiu o lance de forma normal. E... Tudo na maior transparência possível, Barbosa. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Tem o Supermercado Santa Lúcia, tem o Supercenter, tem o Bem Nosso Atacarejo, que faz parte do grupo Santa Lúcia. A gatinha lanche de sorvete. Na Claudomiro de Moraes, hambúrguer, sorvete, lanche. Na Claudomiro de Moraes, 652 do Buritizal, e na Joviro de Noá, aqui na parada de ônibus da Praça da Conceição. 991,75, 32,41 e 984,18, 65,40. Bola rolando, 18. Primeiro tempo de jogo. Zero para o Macapá, zero para o Oratório. Também na bola o time do técnico Sergi Tanaka. Almir. Fez a jogada na frente, girou, vem o Oratório, pelo lado, Canhoto. Devolve a bola por ali o Igor. Se apresenta Luan. Abriu o espaço, trabalha a bola, o João. Faz o lançamento para o Abuda na área, arranca da meta, Davi, para fazer a defesa. Aí sai jogando o Davi. Sai jogando com o Diego na linha defensiva. Quem é o capitão do Macapá, hein, meu caro Joelson? É, o capitão do Macapá é o Juninho, camisa 18. Ele que teve uma passagem pelo trem do Esportivo Clube e agora está aí na equipe do Esporte Clube Macapá. teve uma passagem também, foi jogar um time de Goiânia, retornou, está aqui em Macapá, jogou a copinha pelo Esporte Clube Macapá e jogando a Mapazão também. Domina a bola, Davidson, faz o lançamento no ponto futuro, botou o Cauê para correr, bola para ele, recolheu na caneta direita, evitou a saída, não conseguiu, a Daniele, não, a Daniele não, é a Cristiane Mendes marcou a saída de bola, arremesso lateral para o Oratório fazer a cobrança. Se prepara para movimentar 20 minutos, Emerson Real, qual é o jogo? O jogo agora deu uma equilibrada, a equipe do Oratório está tocando mais a bola aqui, trabalhando aqui na meia cancha, criou duas oportunidades, o time do Oratório é interessante observar, quando ataca, ataca com bastante gente, 5, 6 jogadores, eles fazem a aproximação, como estão fazendo agora ali, tocam de bola no meio, é um time mais maduro, está se entrosando ainda, são jogadores que foram contratados há pouco tempo, então, jogadores mais tarimbados, já a equipe do Macapá, aquela garotada, está entrosado, mas é garoto jovem ali, ainda está estruturando a parte física, e a questão do jogo é que é isso, eles estão, as equipes ainda estão naquela fase de estudo, e o Macapá agora deu uma freada um pouco, depende muito da criatividade do Davidson, camisa 10, que é o que desequilibra através de um drible, tem visão de jogo, e a equipe do Oratório observou isso, deu uma reforçada um pouquinho mais aqui pelo lado direito, onde ele estava incomodando bastante. Vou ser ligado na Rádio Mais, este é Emerson Real acompanhando tudo do jogo para você, 20 minutos e meio desta primeira etapa, vem o Oratório. É o jogador do Macapá caído lá no campo, o Ivaí está atento a tudo, quando precisar o Ivaí vai interferir aqui. Quem está caído, o Jó Alson? É o jogador João Afuá, camisa 19, ele tomou ali uma mãozada do jogador da equipe do Oratório, foi ao chão, mas o árbitro não marcou falta não, deixou o jogo seguir, parou para atendimento do atleta da equipe do Macapá. Você é ligado na Rádio Mais, o Macapá acompanhando tudo. É o campeonato amapaense de futebol profissional Amapazão, se crede, está na tela para você. Equinócio Solar, cadê os meninos, hein? O Sidon e o Renato. Estão lá assistindo a gente, velho? Com certeza, Barló. Abraço para eles, fechado com a Rádio Mais, que beleza. A parada do jogo, falta dura, ainda é falta para cartão isso aí, velho? Chegou pesado o jogador do Macapá. O árbitro Samuel achou melhor por advertir tão somente verbalmente, entendeu? Mas que a falta existiu, cabia sim um cartão amarelo, entende? Pela atitude assim, desnecessária, né? De forma imprudente por parte do jogador de número 23, do Macapá. E ele resolveu atribuir aquela advertência só verbal. Olha lá, o Fábio, o Fabiola Paes acompanhando a gente lá no Brasil Novo, rapaz. Josinan, deve ser um jogador, né? Acompanhando a nossa transmissão do Brasil Novo, Zona Norte de Macapá. Você interagindo conosco? Bora? Ai, torcedora do Macapá, rapaz. Karen Lorena, tem que colocar essas bandeirinhas de escanteio no Estado de Herão também. Ah, lá no Estado de Herão. Não, mas as bandeiras no Estado de Herão, a bandeirinha de escanteio. É, tá bonito a bandeirinha de escanteio aqui, né? Bem observado, né? Quem tá com o microfone aí? Não é isso, Ibai? Com certeza, com certeza, Barbosa. Se faz necessário que as bandeiras de tiro de canto, tá? Elas sejam bem visíveis, né? São flexíveis e visíveis, que é como você pode observar aí, tá tudo dentro dos padrões e conforme, conforme requer o regulamento FIFA, né? Sim. Ô, João Elson, o negócio foi grave aí, João Elson, porta o microfone na boca do jogador lá, João. É, Barbosa, jogador da equipe do oratório recebeu a pancada, né? Mas, aí já foi atendido, tá tudo bem com ele já, só foi mais a questão do choque, mesmo normal, e o cansaço que bate muito forte, devido a estar muito quente, ele preferiu sair pra tomar uma aguazinha, já tá tudo bem com ele, já vai estar voltando pro campo de jogo novamente. Trabalha a bola, o time do oratório na linha defensiva, o Jeremias sobe a marcação, chega dominando o Luan. Abre pro lado direito, bola longa, na ultrapassagem, a bola saiu, lateral pro Macapá, fazer a cobrança. Chega por ali o André Luiz, a bola tá nele, domina no peito, bota na caixa, entrega pra Cássio, Cássio pra Diego. Dupla de zagueiro jovem, 20 anos ter esses meninos, hein? É o futuro do futebol mapaense. Cadê o Davis? Chegou pra dominar um jogador da equipe do oratório. Domina, gira, bate na marcação contrária, sobrou no Jonathan, ele leva vantagem pelo lado direito, protegeu o Jonathan, pediu passagem, tocou no Juninho, o capitão Juninho vai pra cima da marcação, protege, faz o passo pra dentro da área. Chegou ninguém, a bola se perdeu pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do oratório, fazer a cobrança. equinócio solar, dois anos e meio, fazendo história no que há de melhor em energia solar no estado do Amapá. Abraço aos jovens empresários Sidon e Renato. Armazém Brasil Atacarejo, e Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade perto de você, em três endereços em Macapá. Sobe a marcação do time do Macapá. O oratório trabalha a bola, Léo Reis, mas o passe, o toque feito pro Igor, o Igor tá longe da área. Oi, Ivaí, Ivaí, isso aí não é um toque de mão, Ivaí. Dá pra mostrar esse lance aí pro Ivaí, minha gente? É involuntário, e como é que é Ivaí? Qual é o critério utilizado pra marcar ou não marcar, Ivaí? Barbosa, é o seguinte, preste atenção, veja aí, olha aí, ó, a bola, o jogador, o jogador do oratório foi matar a bola no peito, porém não conseguiu, a bola bateu no chão, e logo em seguida, no quique dela no chão, voltou no braço do jogador, que em momento algum, que em momento algum fez isso de forma assintosa, assintosa, entendeu? Então, se não houve, como é que se diz, uma ação de forma proposital, automaticamente a vantagem tem que ser dada, porque não houve irregularidade, não, o jogo tem que seguir de forma normal, o problema é que os jogadores hoje se preocupam mais em que o árbitro marque as faltas que eles acham que são, do que quererem jogar o futebol. Ô Ivaí, não vai ter a parada pra hidratação, não? É, só foi você falar e o árbitro lhe atendeu, entendeu, Barbosa? Nesse exato momento, ele parou pra, deu aquela parada pra hidratação, entendeu? Você, você que chamou a atenção do árbitro agora, aos 25 minutos, tá bom? Olha o Tiago Cunha, de Araújo, tá nos assistindo, Fabíola Paes, lê mais os comentários, ô Fabíola, minha amiga, obrigado pela audiência, não dá pra ler tudo, João Elson, discrentamente, João Elson, vamos lá, os atletas, vou aproveitar pra ouvir o Emerson Real, quem esteve mais próximo do jogo, nesses 26 minutos de jogo, no primeiro tempo, o Emerson? Olha, Barbosa, um jogo bastante equilibrado, bastante movimentado, né, o, a equipe do Macapá, no começo, teve um domínio territorial, depois o jogo, deu uma equilibrada, duas chances pra cada lado, né, a equipe do, do oratório, quando chega, chega com mais perigo, né, com mais contundência ali, nas ações ofensivas, e a equipe, a equipe do Macapá é o coletivo, né, é a aproximação da garotada, né, só que nesse, a equipe do oratório, ajustou a marcação aqui desse lado, onde o David estava se criando, e o jogo ficou bastante equilibrado. hein? Um abraço pra família Senna, lá em Santana, na área portuária, ali no parque do, no Porto do Grego, né, na, onde o Ana Beatriz embarca, enfim, Bom, Armazém Brasil Atacarejo, economia e praticidade perto de você, eu tô falando dos navios Ana Beatriz, viagem de Macapá pra Belém, de Belém pra Macapá, com conforto e segurança, navios Ana Beatriz, ABB Macapá, o clube da família Amapaense, e supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Eu queria ver o público, meu diretor, daqui a pouco peça pro nosso, o nosso pessoal lá de baixo, mostrar a torcida, é a torcida do lado esquerdo da nossa cabine, é a do Macapá, e a do lado direito, é do oratório, Diga, Emerson Real. É, agora tá aqui o senador, olha. Senador Randolfo, ele, né, o secretário João Henrique, eu falei que o senador viria ao estádio, é pra quem, quem que não gosta de futebol, hein, Emerson Real, quem não gosta de ir no estádio, pegar aquele clima, hein? Estádio é muito bom, é um clima muito gostoso, a gente revê os amigos, tem a charanga, tem o churrasquinho, tem cerveja, quem não vem, perde, tem a narração da Rádio Baixa, tem a narração vibrante do nosso amigo Barbosa Neto, Vamos lá, a cobrança de lateral já foi feita, a bola na área, o toque de cabeça vai sobrar pro time do oratório, recupera, tenta ligar o contra-ataque, vem Jeremias, domina a bola pelo time do Macapá, protege, abriu o espaço pelo lado direito, o Cauê vai chegar, domina no peito, bota no chão, o Cauê, parte pra cima, faz o passe pro Davis, no ponto futuro, vai no fundo, o Davis, o Davis, girou a marcação, dobrou, aí é o seguinte, você identificou, a marcação pra cima do Davis, ela é dobrada agora, dobraram a marcação, depois que, o técnico observou essa situação ali, não dá pra deixar ele no mano a mano, que ele passa mesmo, ele é liso, ele é habilidoso, e aí dobraram a marcação, e agora dificultou um pouquinho mais aí, as ações da equipe do Macapá. Falta pra equipe do oratório fazer a cobrança, a gatinha lanches, ô Joelson, quem está telado no gramado lá, você viu Joelson, quem caiu? É, quem está lá pelo chão, lá da equipe do oratório, não deu pra ver ainda, viu o número da camisa, está um pouquinho distante, mas acredito que seja o ala direita, né, lá do oratório. É o Iorra. Iorra, isso. Não, o Iorra está aqui do outro lado, é o Léo Reis. Léo Reis, isso, olha a galera ligada, olha, o Ivaí está bombando aqui, Ivaí, a transmissão da Rádio Mais, audiência máxima, se prepara lá pra cobrança, o jogador da equipe do oratório, Almir vai pra bola, Almir vai pra cobrança, se posiciona o Almir pra fazer a cobrança, dá falta para a equipe do oratório, vem bola pra dentro da área do Macapá, estamos de 29 minutos deste primeiro tempo, o Abuda está na área, ele é perigoso, cobrança feita, a bola vem fechada, subiu a zaga, tira de qualquer maneira, vai cair no Davison, ele está isolado, pra ligar o contra-ataque, Davison, limpou pra caneta direita, tentava a jogada, recupera o oratório, o Abuda está pedindo, a bola passa pelo lado, vem pro João, ele tentava o Pascal, chega pra fazer o corte, busca o contato na frente, chega de novo Luan, pra afastar pelo time do oratório, trabalha a Orca, Igor, jogada pelo lado direito, se apresenta pro jogo o Diogo, na verdade quem joga na direita é o Ricardo, viu Joelson, está tudo misturado aqui, o 16, Ricardo, joga na lateral direita no time do oratório, sentiu o Diego, não faz falta isso aí não, olha lá o oratório chegando na área, pintou, joga da boa por baixo, opa, e vai aí, é o seguinte, tem dois lances aqui, primeiro em cima do jogador do Macapá, o Juninho, vamos ver, vamos lá, o replay, o replay está aí, vamos acompanhar o replay, olha, o Juninho está levando o pé, a mão no tornozelo esquerdo, veja, a jogada vem, olha, o jogador, olha, o jogador do oratório vai, se você observar aí, Barbosa, olha, preste bem atenção, no momento do passe, o jogador do oratório escorrega, ele escorrega, tá, no ato que ele escorrega, o jogador do Macapá vê que ele não iria conseguir pegar a bola, e simulou uma possível falta, e quando a bola, na grande área, o jogador do Macapá tira tão somente a bola, então, os dois lances, foi tudo normal, a paralisação que o árbitro Samuel fez, foi em virtude do jogador do Macapá ficar no chão, entendeu, olha, novamente aí, dentro da grande área, se você observar, só a bola, pega tão somente só a bola, e o jogador do oratório vendo que perdeu, se jogou para ver se colava um possível pênalti ou não, mas o árbitro Samuel Santos, ele estava em cima do lance, nos dois momentos, por incrível que pareça, e conduziu de forma correta. Na verdade, foi o Diego que dividiu a bola aqui com o jogador da equipe do oratório, bola em jogo, para o Davidson na direita, chega a marcação, chega para o vandeiro, corte a zaga, a bola voltou, Jonathan, tocou, boa bola para o Jeremias, clareou, que isso Jeremias, levou para o Davidson, limpou o Jeremias, pediu o Davidson, protegeu a bola pelo lado direito, foi puxado, levou vantagem, entregou para o Cássio, o Cássio conduziu para descer o picolé, trabalha a bola, faz o passo aqui pelo lado direito, já chega no Cauê, lançamento no ponto futuro, chega para fazer o corte de qualquer maneira, o jogador que é o Diogo, busca o ataque com a Buda, lançamento feito, vai chegar no Moramoro, o goleiro saiu, não tem goleiro ali, o gol do oratório pintando, está lá! do oratório, que contra-ataque fulminante, a bola em velocidade, o toque feito no capricho para dentro da área, a marcação chegou, veja que lindo, o lançamento feito no ponto futuro, a boa jogada de ataque da equipe do oratório, chegou no Neberton, de caneta direito, o goleiro estava fora, o goleiro ficou na dúvida, a bola foi morrer no fundo da rede, na marca dos 32, 32 minutos, jogados deste primeiro tempo, agora aberto o placar, no estádio Glicérion de Sousa Marques, oratório tem um, Macapá zero, oh meu caro Joelso Santos, oh Barbosa, muito bem, jogador da equipe do oratório, Neberton, muito inteligente, percebeu a saída precipitada, da vilira do gol da equipe do Macapá, a bola estava passando o ciclo central do meio campo, e o goleiro já partiu em direção a bola, chegou atrasado, e o Everton já chegou, e colocou a bola para o fundo da rede, num belo gol, o primeiro gol já, nessa volta do Serão, dos gigantes da favela, para abençoar e iluminar essa tarde, de sábado do futebol aqui, dos gigantes da favela, Barbosa. Olha, Valmi, está nos acompanhando, olha o laboratório, chega da puta de novo, para marcar, está lá! É do, é do, a gente balsou, alegria, alegria, a galera, do, é do, é do, A bunda para o oratório Aberta a porteira agora, hein, meu amigo Dois minutos depois de marcar o primeiro gol A bunda chegou na cara do gol Deu um tapa nela para colocar para dentro Está aí a falha da zaga O zagueiro tentou recuar a bola A bunda ganhou na velocidade Bateu na saída do goleiro Davi, que nada pode fazer É o segundo gol do oratório No jogo Agora, oratório tem dois Macapá Não tem nada Zero Ô meu caro Joelson Babosa, após a comemoração do gol Da equipe do oratório Jogadores do banco do Macapá Levantaram ali para ir para cima E o jogador Sam acabou tomando cartão amarelo No banco de reserva Após ali falar algumas palavras ofensivas Para o jogador do oratório E também para o arco da partida E acabou tomando amarelo De graça, Barbosa Quem foi que recebeu o cartão amarelo pelo Macapá Foi o Sam, é isso? Foi o Sam Ah, então anota aí, por gentileza O Sam Vamos lá Meu querido Emerson Real Dois gols em dois minutos Parecia melhor o Macapá O segundo gol foi aos 34 Primeiro a 32 Qual é o número da camisa do Sam? Porque ele está na reserva É o 7 É o 7 Sam Foi premiado com o cartão amarelo do jogador da equipe do Macapá Dois para o oratório Zero para o Macapá Um jogo que parecia um pouco mais complicado Duas falhas, dois lances Que a zaga do Macapá falhou no primeiro gol Sobrando E no segundo gol de novo, meu caro Emerson Real Verdade, meu amigo Barbosa Dois gols aí, relâmpagos, né? Um atrás do outro Como eu havia comentado, né? Ressaltado um pouco antes Que as jogadas da equipe do oratório Eram os jogados mais contundentes, né? Mais perigosas E foi o que aconteceu, né? No primeiro gol, um lançamento nas costas da zaga O garotinho entrou em velocidade O goleiro saiu para abafar E ele observou a saída do goleiro Bateu por cobertura, fez um golaço Né? Estava atento, visão de jogo E no segundo, uma falha de saída aqui da zaga, né? Da equipe do Macapá O jogador foi sair, dar um passe ali Não era, era para ter feito a jogada de segurança Com o goleiro saído aqui pela lateral Ele foi fazer uma jogada pelo meio O Abuda antecipou, cortou Arrancou com a bola E na saída do goleiro bateu Né? O jogo estava equilibrado Mas dois vacilos, duas falhas Dois gols, abriu vantagem E como a equipe do oratório É uma equipe mais tarimbada Mais experiente Agora a tendência é ele ir cozinhando o galo Olha só O Valmir Furtado lá do Juruna Está mandando abraço para o Ivaí Bora oratória Larissa Jorge Araújo Também Aparecida Está aí, ela está mandando Está todo mundo interagindo conosco Faz o seguinte Nós temos 230 simultâneos 230 aparelhos conectados conosco Coloca aí o joinha Para a gente chegar 230 joinha Beleza? Clica no gostei Clica no... Deixa um like aí para a gente Aquele joinha lá no positivo Só dá uma clicadinha aí para a gente Que a gente agradece Diga aí, vai aí Eu queria só retribuir ao meu amigo Valmir Furtado Lá do Jurunas Belém do Pará Brincadeira Que está nos assistindo Está nos privilegiando Assistindo aqui pela Rádio Mais Macapá E mandar um abraço também Para o Antônio Jorge O pai dele Jorge Antônio Que também foi árbitro São referências na arbitragem Lá em Santana A família A família Sena Também lá da área portuária Que estão nos prestigiando Assistindo Nessa cobertura De ponta a ponta Aqui no estado Amapá Por que não aqui no norte do Brasil? Não é isso, Barbosa? É isso aí Olha o Baraquinha Que administrou Está administrando Não sei quem é administrador Do Glicério Marques agora Só que o Adervani Trabalhou tanto aqui Depois desse ataque Está nos assistindo O Jeremias fez o lançamento A bola bate por fora Na rede Pelo lado de fora Adervani Baraquinha Um abraço Ao presidente do Rio Norte Que está ligado conosco Nos acompanhando Não sei onde ele está Parece que está em São Paulo Eu não li a mensagem Só vi chegar Está todo mundo ligado Conosco Mandando um abraço Para a galera Aqui no canal Da Rádio Mais Dois para o Macapá Trinta e nove Dois para o Oratório Zero para o Macapá Professor Serginho Tanaka Está aí Na tela Conosco Conosco Numa oportunidade Lá no programa R mais Ela está se convidando Eu quero ir E tal O programa Ele vai Ele vai acontecendo E vai ganhando audiência As pessoas querem participar Pauta Sempre tem uma pauta nova Jogos A cada jogo Vai surgindo Novos assuntos Enfim Vai se tornando Uma atração Para o público E nesse horário De segunda-feira De vinte e duas A meia-noite Não é isso meu amigo Barbosa É de vinte e duas A zero hora Então pronto Está todo mundo convidado Bola dominada Pelo time do Oratório Quarenta minutos Já ultrapassados Desta primeira etapa Dominando a bola Pelo lado direito A equipe oratoriana A orca Demolidora Mostrou a torcida aí Meu diretor Daqui a pouco No intervalo A gente vai mostrar A torcida Que está presente No Glicério Marques Eu acho lindo demais Glicério Marques É outra atmosfera Mostrar a torcida Entrevistar o torcedor É importante isso daí É outro patamar Cartão Oi vai Olha o lance Para cartão ali Saiu o cartão Com certeza Barbosa Lance para cartão amarelo O jogador do Oratório Chegou Ganhou Ganhou a bola Teve vantagem na bola Quando ele tocou com a cabeça E na disputa O jogador do Macapá Elevou bastante As pernas E que acabou acertando Na altura Da cintura Do jogador do Oratório E quase Quase O lance Acontecia dentro Da grande área Entendeu E o Samuel Dos Santos De forma corretíssima Aplicou o cartão amarelo Supermercado do Santa Lúcia Presente no seu jeito De viver A gatinha Lanches de sorvete Dois para a equipe Do Oratório Do Oratório Zero Para o Macapá É o Abapazão 2024 Para você Na tela da Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Foi o Meia Dúzia O André Luiz Que foi premiado Com o cartão amarelo Camisa número 6 Do Macapá Falta para o Oratório Almir Autorizado Caneta direita Preparou o gatilho Bateu no trave Cobrança no capricho Do Almir Hein, Joelson Ó Barbosa O Almir bateu muito bem Jogado ensaiadinho Ali Uma passada Acima da bola Ele de pé na direita Colocou ali No travessão Do leiro Lira Que quase chega Ao terceiro Com a equipe do Oratório Muito bem na partida Nesse final De primeiro tempo Barbosa Joelson Santos Conosco no gramado Tá aí a cobrança Do Almir Ela beijou a trave Beijou o travessão Jeremias Bota na frente Chega pra fazer o corte Recupera a bola O time do Macapá Partiu Jeremias Com ela dominada Conduziu pra dentro Prendeu Não era o Jeremias não Isso é o picolé Olha o meu amigo Diego Duarte Grande Diego Alô Diegão Filho do comentarista Show da Amazônia Meu amigo vereador Do município de Macapá Atleta de futebol Diretor do Oman Atleta de futsal E além de tudo É meu amigo Diego Duarte Dos Santos Pinheiro Diego Duarte Satisfação em saber Que você tá nos assistindo Diego Um abraço pra você Meu amigo Oi, vai aí Você daria quantos minutos De acréscimo, hein, vai aí? 43 já Barbosa Estamos aos 43 minutos O árbitro O quarto árbitro Com certeza vai Vai levantar A placa Sinalizando o tempo De acréscimo Somente aos 45 minutos E eu creio que 5 minutos Tá de bom tamanho Entendeu? Contando já com os 2 minutos Que ele deu, né, na parada Pra hidratação 5 minutos de acréscimo Está de bom tamanho Inscreva-se no canal Da Rádio Mais Macapá Siga curta Compartilha a nossa transmissão Olha a falta dura Isso não é falta pra cartão, não Calma, pra mim Calma, calma Toda falta é falta dura Toda falta é falta dura O árbitro estava em cima O Samuel Parou O jogo já reiniciou Vai lá Eu não vou nem perguntar Pro Real Quanto minuto de acréscimo Ele daria Porque o Ivaí é especialista Eu acho que vai ficar Entre 4 e 5 Ele deu 5 Eu me sinto seguro Quando eu falo de arbitragem Que o Ivaí do meu lado O Ivaí conhece muito Eu acho que vai ficar Mais ou menos isso aí O Ivaí deu 5 Eu vou por aí Entre 4 e 5 Porque teve Duas paralisações Pra atendimento E dois gols também E mais a paralisação Pra hidratação No geral Agora a questão da falta Barbosa A gente às vezes Quer que o juiz dê O cartão Mas é importante o juiz Ele saber administrar A partida e tal Pra não também Estragar o espetáculo Expulsar logo o jogador É verdade Agora se vocês observarem É o seguinte O Samuel Ele está com o jogo na mão As duas equipes Vieram pra jogar Futebol Sabe quantas faltas Nós temos até agora Onze faltas estão somente Muito bom Oito pelo lado do Macapá Jogo de realidade Oito pelo lado do Macapá E três pelo lado do oratório Três pelo lado do oratório E dois a zero Pro oratório E você vê que o Macapá Não está apelando Está jogando futebol Entende? Ó Cinco minutos Entendeu? Cinco minutos Um a zero pra mim Com você Um a zero pra mim E você Zero pro Barbosa Então vamos começar Vamos continuar A equipe conhece Barbosa Barbosa Só pra contribuir um pouco No comentário Realmente é isso aí Que o nosso amigo Iva colocou Teve algumas faltas Que precisou de atendimento Mas a gente observou Porque não foi nem Questão de maldade Foi mais de imprudência Mesmo do jogador Essa falta aqui E aquela outra lá Que o garotinho Bateu na trave Muito bem Chapou na trave A bola lá Quase saiu o terceiro O Almir Bateu muito bem E aí no geral O árbitro realmente Está muito bom Ele acompanha a jogada Está em cima O jogo está tranquilo As equipes Realmente estão jogando Na bola Não teve nenhuma entrada Assim violenta Você ligado Rádio Mais Macapá Comandando a audiência No microfone campeão Vamos até 50 Dois para o oratório Zero para o Macapá Obrigado pelo carinho Da sua audiência Um abraço carinhoso A todos que nos acompanham Tem muita mensagem aqui Gente Não tem como ler Mas depois a gente faz O registro para você Lênis Souza Para cima Macapá Olha O Hugo Alcântara Está dizendo O oratório está jogando bem O Emerson Real Vai falar no intervalo Quem jogou melhor Se é justo o placar O Ivaí vai falar Da arbitragem O Joelson Vai trazer detalhes Lá do gramado Enfim Transmissão completa Da Rádio Mais Termina a bola O time do oratório O lançamento feito A Buda já marcou o dele Com 38 anos Estreou com o pé direito É E fez o gol Com a perna esquerda Pois é né Não foi com a direita Não foi com a esquerda Ele puxou e bateu Ele bateu cruzado Bateu cruzado com a esquerda A puta jogador do oratório Lançado pelo Corinthians É bom esse 11 Olha lá a bola dominada Leva vantagem na jogada Briga por ela Jeremias Recupera pelo time do Macapá Davidson trabalha pelo time do Macapá Toca a bola no Picolé Partiu o André Luiz Pelo lado esquerdo Ele toca a bola no campo De ataque Vai ser mandado o Macapá Com o Afuá Vai pra cima o Afuá Leva vantagem na jogada Pelo lado do canhoto A marcação tá chegando O Afuá vai no fundo Marcado por dois Ele protege Gira Prende Davidson pediu Caiu pelo lado direito Caprichou na caneta esquerda Faz o toque pro meio André Luiz Preparou o gatilho Chamou pra perna esquerda Devolveu no Davidson Tá nervoso o time do Macapá Ô Joelson Tá nervoso o Macapá? Barbosa O desgaste físico Também por conta do sol Muito quente Já deixa os atletas Com as pernas Sem muita Muita força Pra bater na bola Pra colocar onde quer A cabeça até quer Mas a perna Já não tá mais ajudando muito Ficou pesado E aí vai Claro Passos errados Bola que precisar Ser um pouco mais forte Acaba sendo mais fraco Ou vice-versa Mas São a diversidade do futebol E no calor do jogo Acontece Olha a bola pro Abuda Chegou o espetacular Abuda O showman Abuda É um jogador Com idade avançada Jogador experiente Mas ainda tem Preparo físico Muito bom Olha o Macapá vai mudar Eu vi ali o movimento Do banco Miguel Ciruca Conversando Tem que mexer Fazer alguma coisa A bola dominada Pelo jogador Que é picolé Domina a bola Da número 15 Da equipe do Macapá 2 para o oratório 0 para o Macapá 38 e 25 Desta primeira etapa Tá indo pra conta A bola no Davis Ele conduz a bola Por dentro Prende a marcação Limpa a jogada Vem pelo meio Pode ser o último ataque Último giro do ponteiro Davis faz o toque Pelo lado canhoto Vai pintar cartão Oi vai Amarelou É com certeza Barbosa O jogador do oratório No momento da disputa de bola O jogador número 8 do oratório Levou os braços A altura do rosto Do jogador do Macapá Luan Que caiu E o árbitro Samuel Com certeza aplicou Corretíssimo Essa advertência 48 minutos Do primeiro tempo Amarelado Para o Luan Falta cobrada Último minuto do jogo Bola pro Davis Pela direita Protegeu Girou Levou vantagem Outro cartão Amarelou Já foi cobrado Mandou voltar Oi vai Não dá pra dar vantagem não É o último minuto Não Com certeza Barbosa Daria pra dar vantagem Porém não iria Ter Como é que se diz Não correria Um possível gol Ou coisa parecida Então ele optou O Samuel Por controlar o jogo Já está com a partida Sob controle Aplicou de forma Corretíssima O cartão agora Nessa jogada Nesse carrinho Por baixo Por parte do jogador Do oratório Número 11 E é isso aí Barbosa Agora Eu não sei por que Que o oratório Está levando Essas advertências Eu não sei O que é que está acontecendo Com os atletas Lá dentro de campo Olha o Sakuraba Lá do futebol show O goleiro Meu amigo O Sakuraba Está ligado conosco Nos acompanhando Está na live É falta Para a equipe Do Macapá Fazer a cobrança Está saindo O Davidson Está pedindo preferência O Davidson Está pedindo preferência Para cobrar Só que o Juninho Estava na bola O Juninho Ficou chateado Cobrança feita Do Davidson Mola no primeiro poste Tirou a Buda Apita o árbitro Pela última vez Nesta primeira etapa Final de primeiro tempo Dois para o oratório Zero para o Esporte Clube Macapá Reportagem da Rádio Mais Apostos E em velocidade No gramado Joelson Muito bem Barbosa Vou chegando por aqui Vou pegar aqui O jogador da equipe Do oratório Que fez o primeiro gol O Neverton Já chegar aqui nele Rapidinho Vamos pegar aqui Saber um pouquinho A partida Do que a equipe do oratório Tem feito Nesse primeiro tempo E precisava fazer Na verdade Estava sofrendo muito Chega no Abuda Também Então vou chegar no Abuda Chama o Abuda É vou chamar o Abuda Cadê o nosso Sinegra De baixo Abuda Oi Abuda Aí Neuto Vê o que é o Neuto primeiro Vamos chegar aqui rapidinho Ele pediu Para dar uma segurada Aqui que eles estão Conversando entre eles Né Jogadores do oratório Se fecharam aqui Né Para justamente Bater aquele papo Definido Falar primeiro com o Neuto Né Berton Desculpa Jogador que marcou o primeiro gol Da equipe do oratório Primeiro momento A equipe do oratório Muito pressionado O Macapá Em cima Tentou ali Por duas ou três vezes Chegar Não conseguiu E numa roubada de bola Você foi feliz aí Usando o que você tem de melhor Que é a velocidade Marcando o primeiro gol Da partida Na volta do gigante Da vela Primeiramente Boa tarde Sabemos da dificuldade Do jogo A grande equipe do Macapá São equipe qualificada As duas equipes São qualificadas Tem um bom passe de bola Então precisava muito Ficar ligado Nessas bolas rápidas E graças a Deus Eu fui feliz Tive um bom time ali E consegui sair na frente E marcar o gol Mas agora não tem nada ganho 2x0 Sabemos que é um resultado Muito perigoso Precisamos voltar Muito ligado No segundo tempo Para a gente Conseguir até concluir Fazer mais um gol Para sair com o resultado positivo Que é o mais importante E almejar coisas melhores No campeonato Neutro Deixa eu te perguntar uma coisa O gramado Está tendo alguma dificuldade A bola está mais rápido Ou melhorou Melhor que o zerão Não Eu ainda não tive a oportunidade De conhecer o zerão Mas falam que o gramado Ainda está um pouco Não está um pouco nivelado Mas isso não é desculpa Aqui o gramado Está ajudando bastante A bola está rolando Está do jeito que a gente gosta O atleta gosta Que a bola está dando dinâmica A gente pode estar Fazendo bem a bola andar E não temos a reclamar Só agradecer por esse estádio Maravilhoso Porque a gente sabe Que hoje no Brasil É difícil encontrar um estádio Assim dessa perfeição Então assim Se continuar dessa forma E no estado também Cada vez mais melhorar os campos Eu acredito que a gente vai ter Sempre um bom campeonato E vamos ter grande partida Como está tendo hoje Obrigado Barbosa Uma coisa importante O Neverton tem falado Sobre o gramado Que tem sido uma das pautas Da discussão Da imprensa esportiva E dos presidentes de clubes Pela falta de gramados De qualidade Que nós precisamos ter No nosso estado E ele frisou Que o gramado Do Glicério Marques Está ótimo Está excelente E a bola está correndo legal Do jeito que ele gosta Com você Barbosa Legal Está aí portanto O João Elson Santos Do gramado Fazendo o registro Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o intervalinho Na volta Eu posiciono aqui A nossa equipe Vamos posicionar Para ouvir O Emerson Real Falando do jogo Analisando este primeiro tempo E o Ivaí Analisando o desempenho Da nossa arbitragem Eu valorizo Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade Perto de você Navegações Ana Beatriz Supermercado do Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Equinócio Solar BR Serviços E ABB Macapá O Clube da Família Amapaiense O intervalo é dois minutos Voltamos já Não fale de Macapá perto de mim E se falar mal Me admiro de ti Eu não vou tolerar um panema Quanto a potoca sobre o meu lugar Mas tu jura que tu vai fazer Eu me emocionar Tu respeita a capital morena Pega o bico que eu não vou deixar Nem com nojo alguém fala mal De Macapá Ou de Rá Não fale de Macapá perto de mim Pois fala bem Eu me empolgo sim A moça da Belu Amazonas As parades das bandas de cá Onde mar de Pai Degue Fila é pra se morar Esse bebezinho Essas ondas Eu tempero Tua gente a dançar É quando não olha Como eu adoro um Macapá Estilo Spa Tende ser forte Aprecie com moderação Imagine ter três minutos Para pegar o que quiser No atacarejo Essa foi a missão Dos ganhadores Da quinta corrida Do pegou levou A dona Maria Celina Já chegou pensando No que iria pegar Eu já pensei Nos vídeos que eu vou pegar Alimentos Ela foi no que falou Que era importante Alimentos Itens de higiene Mais alimento E como hoje é dia de festa Então não pode faltar Cervejinha pra comemorar Parabéns Sucesso E até o próximo Pegou levou Viagem com conforto E segurança Nos navios Ana Beatriz De Macapá Para Belém Segunda Quarta Sexta E sábado De Belém Para Macapá Segunda Quarta Quinta E sábado Além do conforto Da sala climatizada Você tem um restaurante Com cardápio variado Lanchonete Com aquela música agradável E internet A viagem toda Navio Zana Beatriz Trabalhando Para garantir Sua viagem Com conforto Praticidade E segurança Como não amar Macapá Sua beleza E encantos Despertam o melhor Em nós Como não se orgulhar De uma cidade acolhedora Que sabe amar Toda gente que nasceu Ou escolheu viver aqui O Santa Lúcia Que há mais de três décadas Vem acreditando Nessa cidade Tem orgulho Em dizer que faz parte Dessa grande família De gente que ama Nossa cidade Pelo que é Pelo que faz E principalmente Pelo seu povo Parabéns Macapá Pelos seus 266 anos Barbossa Metro Somente volta ao vivo Glicério Marques 17 horas e mais 4 minutos Hora oficial de Brasília Em nome da Bebê Macapá O clube da família Amapaense E em nome Do supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Eu vou começar com você Mestre Real Analisa 50 minutos No geral O tempo De jogo 45 E os acrescentados Pelo hábito Tivemos uma parada técnica Enfim 2 a 0 Pro oratório Primeiro gol Marcado aos 32 Segundo gol Aos 34 É com você Emersão Real Barbosa Jogo muito bom O jogo Muito movimentado Começou com a equipe Do Macapá Atacando bastante Aqui pelo lado direito Rapidamente O técnico Da equipe do oratório Observou Dobrou a marcação Em cima do Davidson Que estava Desequilibrando A equipe do Macapá Chegou a criar Duas chances de gol Logo no início Mas a primeira chance Foi do oratório O oratório é um contra-ataque A proposta do oratório É jogar Mais recuado No seu campo de defesa Saindo na boa Foi assim que saiu Os dois gols Duas jogadas rápidas O oratório é um time Experiente Jogadores já Bastante rodados O Abuda Que fez o segundo gol Jogador experiente Com mais de 30 Tem 38 anos Já passou por diversas equipes Como a gente falou Pelo Corinthians Inclusive foi revelado lá No Parque São Jorge Então A proposta Deve continuar Eu acho que parecida A equipe do oratório Jogando no seu campo de defesa Saindo no contra-ataque Tem um contra-ataque rápido Veloz Ali com o garotinho Camisa 7 Que fez o O segundo gol Fez o primeiro gol Melhor dizendo E a equipe do Macapá Vai ter que sair agora Segundo tempo Vai ter que sair Está perdendo de 2 a 0 O técnico Você mudaria alguma coisa? Na verdade ele vai ter que mudar A garotada Está sentindo a responsabilidade É o peso da responsabilidade É uma molecada nova Só tem um jogador Que é o Picolé Que é mais experiente O resto é toda a garotada O goleiro também E o goleiro também Jogadores de linha É só um Mais o goleiro O técnico Vai ter que mudar O português Vai ter que dar uma mexida No time Tem que buscar Pelo menos um empate Mas é isso Jogo muito movimentado Com propostas Distintas Está aí a palavra Do Emerson Real Deixa eu ouvir Vamos falar da arbitragem agora Antes deixa eu valorizar Aqui os nossos parceiros Falamos em nome do supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Do bem nosso Atacarejo Na zona oeste de Macapá Tem bem nosso Atacarejo Falamos em nome da Equinócio Solar Olha gente É o seguinte Você sabe que a conta de energia Não está barata Teve inclusive um reajuste Mas assim Aproveita para fazer um padrão A Equinócio Solar Ela prepara toda a estrutura Faz um orçamento sem compromisso No Equinócio Solar Para que você possa ter A sua disposição Um trabalho de qualidade Com energia solar de qualidade Abraço aos nossos jovens empresários O Sidon E o Renato Ivaí Eu quero saber O que foi que você anotou Nessa tua prancheta aí Que nós podemos destacar Nesse primeiro tempo Do trabalho da arbitragem Do professor Grande Samuel Dos Santos Aí que você fala Por que só o Samuel Estão falando de todos Ivaí Dos seus auxiliares também O que foi que rolou De mais importante Nessa primeira etapa Barbosa Mas é o seguinte O quinteto De arbitragem Se saiu Fora de sério Passou por despercebido O árbitro da partida Samuel dos Santos Ele Demonstrou Está bem fisicamente Está bem fisicamente Haja vista A avaliação dos árbitros Para o quadro nacional Onde ele vai Onde ele vai estar Também se submetendo Que será no dia 23 Que será no dia 23 Ele está demonstrando Que está Já Está preparado Para esta avaliação Então o que que acontece O Samuel Ele conduziu De forma Da melhor Da melhor Forma possível A arbitragem Na parte Na parte disciplinar Ele aplicou Quatro advertências Cartões amarelos Sendo uma Por reserva Do esporte clube Macapá Que estava no banco De reserva E que ao nosso ver Deixou de aplicar Uma advertência Aos 22 minutos Para o jogador Número 23 Naquele lance Que aconteceu Aqui do nosso lado Barbosa Onde também Você ponderou Este momento Mas Tirando isso Barbosa Os 5 minutos De acréscimo Houveram durante A partida Tão somente 13 faltas Dessas 13 Quatro Três foram Os jogadores Foram advertidos Com cartão amarelo As demais Ele advertiu Tão somente Verbalmente E No meu ver O hábito Da partida O Samuel dos Santos Ele está Conduzindo De forma correta E que ele Continue assim Tendo domínio Da partida Ele está bem Assistido Pelos assistentes Número 1 A Cristiane Que é do quadro Nacional E o Robson Palheta Que também Marcou dois impedimentos Durante a partida Houveram os dois impedimentos Do lado do assistente Número 2 Que por sua vez Também marcou De forma corretíssima E os dois gols Os dois gols Sem comentários Os dois gols claros Frutos de jogadas Maravilhosas Onde nós podemos ver Eu quero aqui Ressaltar O gol do camisa Número 9 Que foi o segundo gol Um Sabe Um Um golaço No meu ver Do Abuda Que Que Chutou de De perna esquerda Não é isso? Foi chutou De perna esquerda E fez um golaço E o do número 7 Que teve uma visão Brilhante Da jogada É isso que é Jogar com a cabeça erguida Entendeu Barbosa? O jogador Quando joga com a cabeça erguida Ele tem uma visão de jogo Que por sua vez Cobriu De forma espetacular O goleiro E teve a felicidade Da bola entrar Barbosa Diga lá Macapá vai mexer Vai sair o camisa Número 15 Picolé Para a entrada Do camisa 11 Riancaic Que é um atacante De origem Vai tirar um volante Para colocar Mais um atacante Sabendo que Precisa Pelo menos Empatar a partida Já que está perdendo Pelo placar de 2 a 0 A equipe do esporte Clube Macapá Barbosa Muito bem Daí vai entrar Quem sai é o Picolé Camisa 15 Deixa eu só anotar aqui Espera aí Alteração efetuada O time do Macapá Já voltou O oratório ainda não Fica à vontade Para ouvir O jogador Que vai entrar aí Já vou pegar aqui Com ele rapidinho Daqui a pouquinho 11 Camisa 11 Riancaic Rian Você vai entrar agora Na equipe do Macapá Você que é um atacante De origem Dos grandes destaques Da base do Macapá O que que Eu nunca pedi Para você agora Nesse momento Ele pediu para mim Fazer o que a gente Veio trabalhando E agora é a hora Da Aí Barbosa Jogador da equipe Do esporte Clube Macapá Riancaic Falando um pouquinho Sobre o pedido Do intervalo Existe ou não Não Aí no caso Cabe ao árbitro O quarto árbitro Ir lá Advertir a equipe Para que eles possam Para que eles possam Não extrapolar A questão do horário E se por sua vez Eles forem ocupados Do atraso Do reinício Do jogo Cabe ao árbitro Da partida Citar em súmula Para que essa citação Vá para os órgãos Responsáveis Da federação E se for passivo De alguma punição Eles vão atribuir lá Entendeu Conforme o relatório Do árbitro Muito bem Macapá já voltou A saída Pertence ao leão Uma alteração Emerson real Tira-se um volante Coloca-se um atacante Essa seria a mudança Correta Ou você mudaria Outra coisa Olha o português Como é o nome dele mesmo Miguel Ciruca O Ciruca Miguel Ciruca Aqui o Abunda Rapidinho Rapidinho Pegou o Abunda Muito boa tarde Rádio Mais Macapá Só falar um pouquinho Do jogo Primeiro tempo Muito corrido Pela equipe Do Esporte Clube Macapá E a equipe do Oratório Saindo aí Na frente Com dois gols E você tendo a felicidade De marcar um dos gols Que deu aí A vitória Nesse primeiro momento Para a equipe do Oratório Boa tarde Boa tarde A gente fez um resultado Muito bom né A gente sabe que no futebol 2x0 É um resultado muito perigoso A gente tem que manter O mesmo foco Do primeiro tempo Deixar Do jogo E manter a mesma pegada Da continuidade O que a gente terminou No primeiro tempo O gramado tá bom Dá pra jogar legal Tá, tá, tá Perfeito Então pronto Falou o Abunda aí Pela equipe do Oratório Já voltando Pro campo de jogo Segundo tempo A equipe do Esporte Clube Macapá Com a sua Técnica Com o seu técnico O melhor Ciruca Já pedindo Pra tentar fazer Pelo menos Os dois Gores de empate E vamos ver A equipe do Oratório Que o técnico Miguel Ciruca Promoveu Macapá Tirando o volante Colocando o atacante Essa é correta? Olha Barbosa O Ciruca Tinha que mexer Tinha que fazer Ele tem que fazer Alguma coisa A equipe tá perdendo De dois a zero Em duas jogadas Rápidas ali Um contra-ataque Uma falha da defesa Na saída de bola Então ele tem que partir Pra cima E aí ele vai deixar O time mais ofensivo O time mais ofensivo Tirou o cabeça de área Que inclusive é o jogador Mais experiente do elenco Do Macapá E vai pra cima E a proposta Do Oratório Deve continuar a mesma Aguardar na boa No campo de defesa Sai só Na boa Com a bola no pé Adianta as linhas ali Como ele vem fazendo Atacando com seis Sete jogadores Quando tem aposta de bola Sem aposta de bola Ele recua Todo time Sai no contra-ataque Olha a bola em velocidade Pelo lado direito O lançamento feito No ponto futuro Ia chegar por ali O Neverton Que fez inclusive O golaço Pra mim o gol mais bonito Até agora hein O gol do Neverton Aquela cobertura né O goleiro saiu Golaço Golaço Bateu de fora da área Com visão de jogo né Uma jogada muito bem feita O garotinho aqui Que também lançou Lançou nas costas Da zaga né A marcação saindo Olha a bola dominada Pelo time do Oratório Linha defensiva Trabalha a bola O capitão da equipe O camisa número 5 O jogador que é o Diogo Faz o lançamento na frente O Diego chega pra dominar Subiu a bandeira Está marcado um impedimento No ataque do Oratório Macapá tem pressa Barbosa Oi Um detalhe importante Legal aqui embaixo Que dá pra ouvir A torcida gritando né Oh cara Uma das coisas Que muito gente não conseguia ver Nos estádios aqui Macapá E hoje Como é que está o público aí Joel O gigante da favela A gente consegue ouvir Nesse momento agora A torcida gritando muito aqui Pelo lado da equipe do Oratório Dois para o Oratório Para o Macapá Vamos ver o torcedor aí né Daqui a pouco a gente mostra o torcedor Como é que está na arquibancada Qual é o lado que está mais cheio aí Joel Aqui do lado esquerdo É o lado do Macapá É Vai se mandando o Oratório de novo Pelo lado direito Boa bola Bola trabalhada Clareou Caneta esquerda Limpou Fez o lançamento Na área A marcação chegou O passe é bom Pro lado Canioto Recolhe no peito O Almir Dominou Puxou Fez o lançamento A marcação chegou também Vai sobrar no Davis Ele de primeira Primeira chegada do Rian Caique Dormira a bola pelo lado O Rian Caique está aqui na frente Aquele é Juninho Dormira a bola O jogador da equipe do Macapá Está trabalhando Na área defensiva Cauê Diego Diego faz a jogada com o Cássio Ele deixa passar para o André Luiz Jeremias Vai buscar o jogo Camisa número 14 Jeremias brilhou na copinha né cara Fez dois gols importantíssimo Na primeira fase Macapá que se classificou Para a segunda fase Da Copa São Paulo De futebol júnior Jogando no grupo Invicto no grupo Está aí o Rian Caique Chegou para dominar Partiu Jeremias Levou vantagem no fundo Último a bater na bola Foi o Jeremias A bola está saindo Arremesso lateral Para a equipe Do Oratório Fazer a cobrança Três minutos de bola Rolando neste segundo tempo Zero para a equipe do Macapá Dois para o Oratório Macapá é mandante Por isso está zero a dois E a estreia do Oratório Recreativo Clube No Amapazão Amanhã tem mais hein Amanhã tem Ipiranga e São Paulo São Paulo Ipiranga e Ipiranga e São Paulo Falta já cobrada A bola no Diego Trabalha a bola pelo meio de campo Com o Davidson Ele veio buscar o jogo O Real vai observar Que o Davidson saiu do lado E foi conduzir O Davidson foi criar pelo meio Ele produz mais Produz menos A função melhor para o Davidson É jogar na beirada Pelo lado do campo Ou ali pelo meio Olha Barbosa O Davidson é o jogador diferenciado Ele é muito habilidoso Ele está flutuando um pouco mais Mas ele se concentra ainda Pelo lado direito Só que ele tem essa liberdade Por ser um jogador técnico De Divisão de Ju Se prepara para movimentar A bola o Davidson Na cobrança do escanteio Não, o Davidson está ali Quem está para a cobrança É o O Jeremias Se posiciona Jeremias Para a cobrança do escanteio E para a equipe do Macapá Não está muito próximo O Jeremias está reclamando A distância do jogador Do oratório O Ivaí Daqui a pouquinho O Ivaí fala Qual é a distância exata Que o atleta tem que ficar Domina a bola Tocou no Jeremias Clareou Fez o lançamento Para dentro da área Vai voltar no Jeremias Ele protege Ganha Dribla Abre o espaço Cadê o Ivaí? Fala Ivaí Ele estava questionando A respeito da Quando da cobrança do escanteio Da proximidade Do jogador do oratório O jogador do oratório O jogador Ele tem que estar Barbosa A 9 metros e 15 Entende? Essa é a distância De 9 metros e 15 E o jogador do oratório Estava desrespeitando Essa distância Entendeu? Então ele estava muito próximo Aí a informação Do nosso comentarista De arbitragem Ivaí Da Silva e Silva Deixa eu voltar aqui Para o canal da Rádio Mais Para acompanhar o pessoal Mandando mensagem Na nossa live Na nossa transmissão Seja bem-vindo A BB Macapá O clube da família Amapaense A parada do jogo Ocele bola para a equipe Do Macapá Juninho É conduzido para dentro Juninho Fez o lançamento Bola longa Mais uma que fica de graça Para a equipe Do Oratório Movimentar Galera ligada conosco Acompanhando a nossa transmissão Forte abraço Seja bem-vindo Mande a sua mensagem Deixe a sua curtida Deixe o seu like Aqui na nossa transmissão No canal da Rádio Mais Macapá Vai se mandando Para o campo de ataque De novo a equipe Do Macapá Mas o lábito Está marcando ali A porta de bola Para a equipe Do Oratório Fazer a cobrança Dois para a equipe Do Oratório Zero para o Macapá Protege Se manda Vai embora Faz o passe na frente A bola ficou de graça Para a equipe do Macapá Já cobrada Bola em jogo Juninho Diego Domina a bola Toca para Davidson Davidson vem com ela Dominada Protege Chama alguém para o jogo Está abrindo os braços O Davidson quer alguém Trabalhando com ele Quer uma articulação Miguel Ciruca Fica observando Fez uma mudança No primeiro No intervalo do primeiro Para o segundo tempo Juninho Jeremias O que é que o hábito Está sinalizando ali Vai trocar a bola Vai fazer a troca da bola Isso aí Barbosa Jogadores do Macapá Estavam questionando Da bola Com certeza Ela está Está murcha Não está com a calibragem Correta E o hábito Por sua vez Atendeu o pedido deles E reiniciou com a bola No chão Já dando De posse de bola A equipe do Macapá Antônio Silva Está nos assistindo Cadê o Gabriel Olha a bola dominada De novo pelo time Do Macapá Tentava subir Para o campo de ataque Vai para o chão O jogador do Leão O hábito paralisa E marca falta E o Davidson Está no gramado Oito minutos De bola rolando No segundo tempo Dois para o Oratório Zero para o Macapá Serginho Tanaka Do lado Miguel Ciruca Do outro Ciruca anda Para um lado E para o outro Fica sem Até o jogador Do Oratório caído Vai mudar o Oratório Já é aquele cansaço Que bate É isso aí É daqui a pouquinho Vamos ver Se vai mudar Realmente o Oratório Por enquanto O jogador está no chão Está pedindo atendimento E o seu treinador Da sua vez Já chamou o camisa Número 15 Da equipe Do Oratório Por ali Vamos ver Se realmente Ele vai mudar Por enquanto Vamos aguardar A decisão Se o atleta Vai continuar ou não Mas até então Já está ali no aquecimento O camisa 15 Do Oratório A BB Macapá O clube da família Amapaense Se prepara Se posiciona lá Para movimentar O jogador Da equipe Do Oratório Na verdade a falta É para o Macapá Já é cobrado Se o jogador Do Oratório Está fora O árbitro Manda voltar O time está perdendo Tem pressa Quer que o jogo Recomece novamente É com certeza Estão pedindo Que possa Dar continuidade No jogo Mas para isso O jogador tem que sair De campo Na sua totalidade André Luiz Vem para a jogada Individual Na dividida O Caciu bate na bola A bola tocou No jogador Do Oratório Foi para fora 10 minutos De segundo tempo O que mudou Na equipe do Macapá Para essa segunda etapa E o que mudou No Oratório Emerson Real Barbosa O jogo continua Praticamente na mesma tocada O Oratório Com a proposta dele Do primeiro tempo Jogando recuado Saindo só na boa O Macapá Adiantou um pouco mais As linhas agora Tirou o volante Colocou O time um pouco mais Para frente Tem um domínio Territorial Até A entrada da área Da equipe do Oratório Mais chances Claras De gol Até agora A equipe do Macapá Ainda não criou Barbosa O Davidson É o jogador habilidoso O time tem que encostar Tem que se aproximar Ele está pedindo isso Ele pegou duas vezes Na bola ali O resto da equipe Não se aproximou Para fazer um dois Aquela tabelinha A gente sabe Que jogar nessa lua O jogo começou Quatro horas da tarde A molecada Está um pouco cansada Mas O jogo está Continuando na mesma Oratório No campo de defesa Saindo só na boa E a tendência É que continue assim Até porque está ganhando De dois a zero Aí troca Troca Joelso Santos Muito bem Barbosa Saiu aí o camisa Número 11 Da equipe do Oratório Almi Para a entrada Do Gabriel Camisa 15 Já em campo Na equipe da Orca Aí alteração promovida 11 minutos Jogados da segunda etapa 2 para o Oratório 0 para o Macapá Campeão da Tomalpaense Futebol Profissional Temporada 2024 Antônio Silva Está ligado conosco A companhia da bola Para a equipe do Oratório Aqui pelo lado direito Obrigado pelo carinho Da sua audiência Bola de jogo Trabalha a bola De novo o time do Oratório Na linha defensiva Tenta buscar o ataque O jogador Que é o Jonathan Na marcação O goleiro sai jogando O goleirão Felipe Fez o lançamento O goleiro do Macapá Saiu O Davi Tocou de cabeça O Real Naquela Naquela indefinição Do primeiro gol do Oratório O Davi Veio depois voltou Quando ele resolveu vir Ele voltou de novo Aí não deu mais tempo De chegar com o Oratório Tem que sair com convicção É isso? É porque aquela jogada Na verdade lá Era da defesa Era para ele ter aguardado Ele se precipitou Saiu No primeiro gol Agora não Ele estava mais esperto Estava bem posicionado Saiu no momento certo Mas tem É uma situação muito complicada Na vida do goleiro Se ele sai E o jogador foi inteligente Bater por cima É gol quase que na certa No caso Aí nessa jogada Ele saiu Estava perto da bola E cortou Jogando a bola pela linha lateral Esse canteio Para a equipe do Oratório Fazer a cobrança Posicionado Ricardo Aqui pela direita Autorizado Caneta direita Cobrança feita No capricho Toque de cabeça Apenas acompanhou O goleirão Davi A bola se perde Pela linha de fundo Reposição de bola Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança Mande a sua mensagem No canal da Rádio Mais Deixe o seu like Deixe a sua curtida Clica no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe a nossa transmissão Trocar a bola de novo Oi, Ivaí Não tem aquela calibrada Rúlia, rapaz Quem está conosco Na cabine da Rádio Mais Macapá Então ele vai empunhar O microfone da nossa rádio Que maravilha Rádio ITB Está aqui na tela Se você puder mostrar Grande Jotaneio Olha a nossa honra E Barbosa Sabe quem foi o primeiro Artilheiro da Copa Marcílio Dias? O Jotaneio Pela seleção da França Aí quando você 23 gols 1962 Quando você falou isso Real Jogava seis no ataque O Barbosa Seis no ataque E um na defesa Barbosa Um grande abraço Parabéns Para a rádio E TV Mais Macapá Pela presença Nessa data histórica Que é a volta Do futebol Mapaense Aqui no centro Velho da cidade Olha Eu estou emocionado Eu vim de casa Andando E vi procissões Eu moro perto É sim Vi procissões De pessoas Que deixaram o carro Em casa E que estão aqui Parabéns pela emissora A Mais Macapá Pela sua presença Importante aqui Divulgando o nosso esporte Trazendo as pessoas Para cá Eu quero deixar um abraço Fraterno Para todos vocês Tem saudades aqui Eu não joguei Só na Copa do Mundo Eu joguei No maior clube Da história Do futebol Que foi o Juventus Joguei no São José Fui campeão Jogando aqui Hoje Eu lamento Você Barbosa Que tem uma vivência Muito grande No futebol Sabe que nossos clubes Aqui não ganham mais De clube do interior De Belém Rondônia Roraima Aqui a gente ganhava De Remo Paissandu Túna Aqui era pau a pau Ganhava do Vasco Tudo Tudo Agora quero deixar Um dado histórico Esse estádio aqui Com você vai Olha lá o Abunda Chegando Mateu Cruzado Fica à vontade Vê como eu tenho jeito Olha um fato histórico Esse estádio foi inaugurado Aqui em 1950 Para que o Amapá Pudesse participar Do campeonato brasileiro Interestadual Era prefeito de Macapá Quem inaugurou aqui Foi o meu tio José Serra e Silva O Zeca Serra Não é o Duca Serra Meu pai lá da rodovia Ele era prefeito de Macapá Barbosa Um grande abraço Um grande beijo Para todos vocês Maior alegria Encontrar todos vocês Sou dessa geração jovem Fazendo comunicação Com muita categoria Com muita facilidade Com muita interação Com o grande público Leve um abraço A direção da sua emissora Um abraço Meu amigo Jatanei Até aqui o diretor Aqui do nosso lado O Baqueta Dizer para você Que eu te acompanho Todas as manhãs Você tá siso A Suelen A Suelen Você fala Leia mais uma aí A nona aí garoto Vamos lá Eu fico à vontade Para ouvir meu amigo Jatanei No sua excelência domingo E no bom dia a dia Grande Jatanei Vamos lá Joel Você me chamou Vai Joel Barbosa O detalhe muito importante Agora há pouco Que a gente Pôde observar na partida As bolas Elas estão Não estão todas calibradas Então o atleta Diego O zagueiro do Macapá Pegou e mais uma vez A bola foi parada E ele chutou a bola Para fora E pegou outra bola Do Gandu O Samuel Mandou ele pegar a bola E eles ficaram Naquele bate-boca ali Eu nunca tinha visto Isso no futebol brasileiro Um atleta profissional Tem que ir buscar a bola Porque o árbitro Achou ruim Que ele chutou a bola Para fora Que ela está Sem a calibragem correta Aí foi naquele bate-papo Mas já foi resolvido Bola trocada O time dele Tá perdendo né Deixa eu registrar A presença do Ilaércio Santos Tá aqui conosco Nos visitando Grande amigo Tá aqui Na cabine da Rádio Mais Olha Nossa emissão Ela tá muito requisitada Tá celebridade Não é isso Emissão Real Tá aqui o O nosso amigo Prestigiando a nossa transmissão Olha a Paline aí Meu amigão Boa tarde amigos Tá um espetáculo Agora Não é bom Que se diga Que por duas vezes O time pega Duas cacetadas Qual é o esquema Tático Do Macapá O outro time Tá estreando No campeonato E está vendendo Boa tarde amigo Aí a pergunta Feita Vai mudar Joelson Diga lá Daqui a pouco Joelson Emissão Real Pois não Joelson Fala aí Olha o lançamento Feito no ponto futuro Saiu a marcação Saiu o goleiro Vai lá pra fazer a defesa 17 minutos Tá na hora de mudar No Macapá Emissão Real Vai sair Barbosa Olha o Na verdade o técnico Ele tá Alguns jogadores Eles já se movimentam Eu acho que ele vai fazer Agora três substituições Tá mais do que na hora A gente já tá Com 18 minutos Do segundo tempo É importante Ele Mexer na equipe A equipe tem que buscar Esse empate A segunda derrota Segundo jogo Segunda derrota Do Macapá E é isso Ele vai mudar Pra tentar É Vai trocar Barbosa E conseguir o primeiro ponto Deixa eu me levantar Deixa eu tirar essa cadeira daqui Vai sair Deixa eu abraçar Você sabe que esse rapaz aqui É como se fosse o irmão Pro meu filho né O Lee Que trabalha com o senhor Faz parte dessa marca aqui Na verdade O senhor emprestou o Lee Pra trabalhar com o senhor Há mil filmes Senador Eu aluguei o passo do Lee Entendeu O Lee tá com o passo e alugado O senhor vem pro estadio O senhor usa o linguajado Futebol Não mas deixa eu te contar uma coisa Assim O Real O Real é Barbosa Vê qual foi o meu dilema hoje né Eu saí de casa Botei essa camisa aqui Daqui a pouco conta a história da camisa Aí a mulher olhou o seguinte Essa camisa feia Eu disse Olha deixa eu explicar uma coisa O jogo é na favela No gigante da favela Quem vai jogar no gigante da favela É o nosso oratório recreativo clube O clube do meu bairro É a Orca Demolidora Contra o Macapá O clube que tá na minha história Minha festa de 15 anos Foi numa esporte clube Macapá E tive a honra de patrocinar o esporte clube Macapá Agora na copinha Eu vou com a camisinha dos dois Não dá né Então eu trouxe aqui A laranja mecânica Da Copa do Mundo de 74 Número 14 Do Johan Cruyff Um dos melhores jogadores da história Do futebol mundial Só fez uma tristeza pra gente Que um dos gols dele no Leão Naquela Copa de 74 Que eliminou o Brasil por 2 a 0 Foi do Johan Cruyff Contra nós Senador O senhor vai O senhor tá mandando o Edinho estudar futebol Porque ele é comentarista Senador Fale aqui rapidinho Tem dinheiro Tem dinheiro Emenda sua Eu estava ali Quando o senhor assinou Trouxe a ordem de serviço Pra revitalização do Glicério Marques A comunidade O povo almapaense Precisa saber que o senhor tem trabalhado Tem trabalho seu aqui nesse estádio Tem Mas assim A gente todos os cumprimentos Honra quem deve a honra De cada uma das obras né O futebol almapaense Assim a gente tem apoiado Mas aqui o Glicério Marques Nós temos que cumprimentar O senador Davi Alcolumbre Porque boa parte dos recursos Para recuperação Foram de origem dele E o prefeito Fulã O prefeito Fulã É o primeiro responsável Também por Trazer o campeonato Alapaense Aqui de volta Então Em primeiro lugar Recebo As homenagens Mas em primeiro lugar As homenagens Para esses dois Que daqui foram executores Nós vamos ser Do novo zerão Quero já aqui anunciar O novo zerão Nós vamos destinar recursos Neste ano Para o novo zerão E ano que vem Como eu já falei Para a Rádio Mais Na semana passada No jogo do trem Contra o Macapá Nós vamos destinar já Esse ano O recurso para o novo zerão E esperamos que ano que vem O novo zerão Já esteja Com novo gramado Com novo placa eletrônica E com nova arquibancada Para o campeonato Alapaense do ano que vem Senador Vem aqui rapidinho Rapidinho Por gentileza senador Real Vem aqui e vai Essa câmera do Lee Olha eu vou Presta atenção no jogo Eu gostei daquele rapaz Deixa eu contar uma coisa De história do futebol Eu entendo Mas quem entende do futebol Mesmo é o Odinho Duarte E o Real Senador Randolph Eu disse assim O senador Vem para o estádio Falar Não Não está na agenda dele Eu digo Rapaz Ele vai mudar a agenda dele Na hora Porque ele gosta de futebol Fala a real Senador A gente vai levar o time Da Rádio Mais Para jogar lá no Matapi Resolvido Time da Rádio Mais Desafiando o Rádio Mais Para um clássico lá Para um clássico lá Não Já está combinado Já acertar com o Djalma Próximo sábado Rádio Mais Se não tiver jogo Do campeonato Alapaense Sábado à tarde Próximo Rádio Mais Versus Matapi Tá bom Eu gostei desse rapaz Quem assistiu Com o meu nome dele Esse é o Felipe O Felipe estava cuidando Da nossa plaquinha ali Senador O cara dele está ali Esse abraço Ele é ajeitado Ele é ajeitoso Ele é ajeitoso Ele é ajeitoso Senador, obrigado pela visita Obrigado E assim, boa sorte Aos dois times O Esporte Clube Macapá Sem só parabenizar Pelo projeto Esporte Clube Macapá Esse time Com o Jeremias Com o Jepson Que fizeram a campanha O Davidson Que fez uma campanha Obrigado pela correção Fez uma campanha Fizeram Uma campanha linda Na Copinha E o Oratório Que está voltando Com o time envolvente Que promete Que vem para disputar o título Abraçando o senador Da República Visitando a cabine É uma honra para nós Está trazendo aqui Esse abraço carinhoso Senador Se tem água aqui Fique à vontade Beleza pura Olha lá Vamos para o jogo Você é nosso Você é da casa Grande ali O Real Uma falta Ivaí Cadê você Ivaí? Anotou a falta Ivaí? Anotou a falta Anotou o cartão Ivaí? Está anotando Aí Ivaí Cadê o Ivaí? No meio Barbosa Diga lá Diga lá Joelso O Macapá fez três mudanças Saiu o Cauê Saiu também O jogador Afoá E o André Que é o André Lateral esquerdo Para a entrada do Sávio Exo Zidane E também Do jogador Da camisa Número 3 Felipe E agora O camisa 17 Do Oratório Ebert Pegou o cartão amarelo Bom Segura aí Que eu quero daqui a pouquinho Anotar Deixa eu narrar esse lance aí A falta para a equipe Do Macapá Está por ali o Juninho Está por ali o Davidson Está por ali também O Jeremias É o Juninho É a dele Parada boa Na caneta direita Bateu Explodiu na marcação Caiu no Davidson Ele escorregou Brigou pela força de bola Olha o contra-ataque Do Oratório Em alta velocidade Pelo lado O Canoto A Buda está pedindo A bola vem No campo de ataque Recupera a Jeremias Fica com ela Dominado O jogador da equipe Do Macapá O toque foi Do Jeremias Por último foi para fora Esse canteio Para a equipe Do Oratório Vamos lá Alteração no Macapá Vai Joelso Rapidinho É Saiu o Cauê Camisa 2 Saiu o 2 Entrou quem? Entrou o Zidane O Enzo Zidane Qual é o número dele? 21 21 Então vai pelo número Vai E saiu também O camisa Número 19 Afuá Para a entrada do Felipe 19 Afuá Felipe Qual é o número do Felipe? Do Felipe É o 3 Tá Vamos lá E saiu o André Camisa número 6 André Luiz Para a entrada do Sávio Camisa 9 Aí portanto As alterações Você está ouvindo né Não Está ouvindo? Então vamos lá Deixa eu recapitular Para você aqui A parada técnica Está acontecendo agora 24 minutos Saiu O número 12 Dois O Cauê Para a entrada do número 21 O Enzo Enzo Zidane Saiu o 19 Afuá Para a entrada Do número 3 O Felipe E que saiu Meia dúzia André Luiz Para a entrada do número 9 Cadê o número 9? O Sávio Três mudanças no Macapá Para tentar fazer alguma coisa Que perde por 2 a 0 Isso O Amapá Ele precisa Dar uma oxigenada Na equipe Está perdendo por 2 a 0 Não é isso? 2 a 0 E Vou tentar escutar Vai mudar nas alas Nas laterais Tirar o lateral direito E tirar o lateral esquerdo Também E botar o time para cima O time tem que ir para cima Nessa reta final O jogo já está com 25 minutos É o momento De oxigenar Botar sangue novo Parte da garotada Já cansou São garotos jovens E a equipe do Oratório É um time mais maduro Mais experimentado Continua Com a mesma proposta de jogo Recuado Saindo só na boa Meu amigo Barbosa Aí portanto A palavra dele E Jairus Confirma para mim O cartão Aquele cartão Na falta do Davidson Só para o Ivaí Anotar aqui Por gentileza Por camisa 17 Ebert Do Oratório Ebert Do Oratório Ivaí O Ebert 17 É o Aos 23 É o Ebert Ebert Não é Igor O nome dele não? Pelo menos está Ebert Aqui na hora que me passaram No vestiário Barbosa Vou conferir aqui Na súmula de jogo Diga Ivaí Barbosa Eu estou Eu particularmente Eu estou surpreso Com o trabalho Do Dos árbitros Reserva Do quarto E o quinto árbitro O técnico Da equipe Do Macapá Estava Foi agora há pouco Adentrou o campo De jogo Eu creio que Ele não foi elogiar O árbitro da partida Porém De alguma forma Eu creio que ele Desrespeitou O árbitro lá Não sei Depois voltou Fazendo gestos Assim como se estivesse Muito chateado Porém Isso daí Fica A responsabilidade Aqui fora É dos árbitros Reserva Do quarto E o quinto Árbitro Que estão aqui E eu estou Vendo assim Que não estão Cumprindo o que Deveriam cumprir Conforme a regra Do futebol Bola em movimento Você ligado Na Rádio Mais Barbosa Opa, diga lá Ebert Igor Camisa 17 Ebert Igor Pois é Tá Igor aqui comigo Eu peguei só o primeiro nome Se manda Davidson Pro campo de ataque Lá do direito Faz o lançamento Passe longo Vai chegar no fundo Olha o Macapá Passa por todo mundo Se perde pela última linha Reposição de bola Para a equipe do Oratório Fazer a cobrança 27 minutos Jogados desta segunda etapa 2 para o Oratório 0 para o Macapá Antônio Silva Está ligado conosco A Bruna Ramos Está ligado conosco Gislene Silva Acompanhando a nossa transmissão Armazém Brasil Atacarejo Economia e Praticidade Perto de você Em três endereços Em Macapá ABB Macapá O Clube da Família Amapaense Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Você que está conosco na live Deixa uma curtida lá Na nossa transmissão Deixa o seu like O Oratório vai trocar Barbosa Todos os jogos Do Campeonato Amapaense Com imagem A imagem de qualidade Nossa equipe Trabalha muito Para deixar você Bem informado Vai mudar Joelso Santos Fala Joelso Vai mudar Daqui a pouquinho Vai entrar o caminho 18 da Oratório Já vou confirmar O nome dele aqui Vou ver quem sai O 18 é o Diogo Diogo no Oratório Camisa 18 Olha lá o Oratório Chegando pelo lado direito Vai no fundo Domina a bola Por ali o jogador Que é o Neverton Se atrapalhou Saiu com o bola e tudo As três alterações No time do Macapá E a alteração No time do Oratório Emerson Real 29 do segundo tempo Saiu Nessa reta final A equipe do Macapá Vai ter que ir para cima O treinador mexeu aí O português mexeu Nas laterais Para o time Dar uma oxigenada Partiu para cima agora E a equipe do Oratório Na mesma tocada Do primeiro tempo Saindo na boa O garotinho aqui O número 7 Que fez o primeiro gol Já está um pouco cansado Vai sair agora O 17 ali Da equipe do Oratório Entrando o garoto 18 Saiu o Igor Entrou o Diogo Entrou o Diogo Dando uma oxigenada É importante O jogo nesse horário 4 da tarde Muito quente Mas é isso Domínio territorial Do Macapá Com mais posse de bola Porém O Oratório Tem um controle Absoluto Do jogo ali Sem correr risco Saindo só na boa Olha lá O Déficio caindo Pelo lado Do direito Domina a bola O jogador Domacapá Gira Protegeu Escorregou Devolveu a bola A bola do Felipe Dentro da área Chegou para o jogador Azulino Vem para a finalização O Sábio O Sábio Protegeu O giro Na finalização Ali foi do Jonathan É isso Meu caro Joel Sosantos Exato Camisa 23 Jonathan Ali Tentou bater Ela no meio O rolê Pegou muito embaixo Foi para cima Só apenas tiro de meta Que pertence A clube Macapá Barbosa Ouvimento da bola De novo o time Do Oratório Recupera o Macapá Aqui pelo lado esquerdo Domina a bola Enzo Zidane Foi desarmado Perdeu a bola Fez a falta Vai receber cartão Amarelo Amarelou para Enzo Zidane Camisa número 21 É faltar para cartão Isso aí vai Com certeza Com certeza Barbosa Ele O jogador Viu que ele perdeu a bola E para parar A jogada aqui no meio Ele resolveu Dar aquela chamada Rasteira né O jogador Do Oratório Atropelou Bola por trás 30 minutos de jogo Está definida A vitória do Oratório Real Ainda dá para o Macapá Fazer alguma coisa Não ainda dá Futebol Futebol só termina Quando acaba né O técnico mexeu aí Futebol é uma caixinha De surpresa É apaixonante por isso Em dois minutos A situação pode Se reverter Né Mas O time do Oratório Está bem Está bem postado As linhas definidas Marcação dobrada É um time Mais experiente Já a equipe do Macapá É uma molecada nova A proposta A gente Não sabe A condição financeira De cada time O Macapá Colocou Basicamente A equipe Que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior Tem praticamente Só dois jogadores Acima Dessa Dessa faixa etária Né E aí Está sendo envolvido Ali Na hora Do Na hora Dos duelos individuais Acaba perdendo Ali por conta De falta de experiência Falta de uma musculatura maior Né De De uma compreensão física E são esses detalhes Que definem também Uma partida Meu amigo Barbosa Volta no nosso chat aí Na hora que você estiver Acompanhando É Deixa aí a sua mensagem Conosco Participe conosco Da nossa transmissão Rádio Mais Macapá Todas as Todos os jogos Com imagem Para você Macapá 52% Empate 12 Oratório 36% Assim está A nossa enquete Antônio Silva 15 Oratório Antônio Silva Vamos camisa 15 do oratório Quem é É o Gabriel Entrou Domina Davis Protege Davis Foi desabado Foi puxado Davis Está parado o jogo Tem falta para a equipe do oratório Feita a cobrança Bola em jogo Tem pressa o oratório Cássio Levanta a cabeça Vai fazer o lançamento Bola longa Vai para o Felipe Lá do lado contrário Felipe dominou Dominou Felipe Protegeu A marcação chega Ele prende Vai no fundo Felipe Fez o lançamento Para a área Arranca da meta Do Felipe Que lançou Para o Felipe Que defendeu Goleiro da equipe Do oratório Joelso Santos A equipe do Esporte Clube Macapá Agora teve uma subida Lá pelo lado direito Uma bola muito bem Alçada Pela equipe do Macapá Para o Cássio E ali Tentou o lançamento Para a área Mas o goleiro da equipe Do oratório Está esperto Que é O Felipe também Que está aí defendendo As cores da orca Demolidora De Macapá Olha o Alex Pimenta Está ligado conosco Vamos orca Alex Oratório Na torcida A parada do jogo 33 minutos Ultrapassados Desta segunda etapa Que tarde agradável Emerson Real Que tarde bonita Que jogo legal Para a volta Do Glicer O jogo deu uma caída Nesse segundo tempo É natural A equipe do oratório Está ganhando Está dando uma cozinhada No galo Faz uma falta aqui Outra ali No caso no leão Está fervendo o leão Está cozinhando o leão Que é o leão Da Avenida Fábio Tarde maravilhosa Tarde gostosa Bastante ventilada Agora um pouco nublado Clima bom Campo bom Localização boa Aqui do Glicério Mar A torcida presente Atleta O Jotaneio veio caminhando Da casa dele para cá O Jotaneio veio caminhando O Jotaneio mora aqui Na Cora Praça de Fátima Isso Passando a praça Nossa Senhora de Fátima Mora pertinho Muita gente Veio a pé O pessoal que mora Aqui as proximidades Bairro do Trem Bairro Santa Rita Um ambiente gostoso Agradável Para acompanhar Para assistir É um entretenimento Falta para o Macapá Cobrasia já tem Ivaí da Silva Analisando Este segundo tempo Arbitragem do Do Hábito da partida Deve isso na cobrança Bola veio Saiu o goleiro Foi lá em cima Não perdeu Uma pelo alto Esse goleiro Todas na área Ele segurou Só deu o bote certo Agora ele está sendo Ele praticamente Foi um espectador Porque a equipe do Macapá Tem um domínio Mas não cria chances Claras de gol Agora teve dois cruzamentos Onde ele foi Exigido E mostrou Segurança Fez duas defesas Tranquilas ali Já já Vai mudar o time Do Macapá O meu caro Ivaí da Silva Como é que está aí O trabalho do Nosso querido Samuel dos Santos É O trabalho do Samuel Ele está Está tão Somente dando continuidade O que ele demonstrou No primeiro tempo Está acompanhando Os jogos As jogadas em cima Só que dessa vez A equipe do oratório Por incrível que pareça Está mais faltosa Está mais faltosa E ele está Na medida do possível Nas jogadas Na parte disciplinar Ele está colocando Em prática Já saíram Só nesse segundo tempo Agora três cartões amarelos Dois para a equipe Do Macapá E um para a equipe do oratório E do mais O jogo está tranquilo Ambas as equipes Vieram para jogar O futebol E isso que é importante Barbosa Vai trocar Já trocou Na verdade O Macapá Saiu 23 Jônatas Para a entrada Do Gabriel Camisa 16 Também aqui na equipe Do Esporte Clube Macapá Alteração Está aí Portanto Jônatas Saiu O 16 Entrou Gabriel Alteração Efetuada É Rackson O nome dessa fera Se prepara para movimentar Bola o goleirão Da equipe do oratório Felipe Dois para o oratório Zero para o Macapá Gol do Abuda O Abuda Na verdade os gols O Abuda fez o segundo O Neverton Isso do Neverton Número 7 O Neverton marcou o primeiro O Abuda marcou o segundo Entrou 16 Camisa 16 O Rackson Saiu o número 23 Jonathan Já informado pelo Joelso Santos Da nossa transmissão Transmissão da Rádio Mais Com imagem Para você O Caio Vinícius Macapá Até o fim Antônio Se vamos Oratório Ganhar esse jogo Já está encaminhado 36 37 Jogados Desta segunda etapa Se prepara para cobrança O jogador Da equipe do oratório Está ali o Neverson Foi desarmado Perdeu a bola O Rackson Vem com ela dominada Recupera de novo o time do oratório Na linha defensiva No campo de ataque Pelo lado direito Bola tocada Para o número 5 O jogador Que é o Diego Diogo Capitão Diogo Marcado pelo Sábio Levou vantagem o Diogo Foi desarmado O ápito paralisa E marca falta Para o oratório Fazer a cobrança Falta correta Meu caro Ivaí Com certeza O jogador do Macapá Perdeu E para não deixar passar em branco Acabou segurando O jogador de número 18 Do oratório A BB Macapá O clube da família Amapaense E supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Está aí o comentário do Ivaí A imagem não mente jamais A imagem às vezes é mal interpretada Mas mentira Essa imagem aqui Olha essa imagem aqui Serginho Tanaka Olha Ainda não acabou o jogo Estão conversando Olha aí Que lance é esse Gostei Barbosa Isso daí Parece que Parece que Está sendo um amistoso Um jogo Um jogo Onde As regras do futebol Não estão sendo colocadas Em prática Não é aí a posição Dos Dos técnicos Entendeu É nas suas Nas suas áreas técnicas Entende E o mais E o mais incrível Eu estou comentando A questão da Da cortesia De um para o outro Não Com certeza Essa cortesia Ela tem que haver Depois do jogo Ah tá E vamos Que haja algum lance Aí próximo deles Convida para comer uma pizza É Que eles reúnem Que eles reúnem depois Após o jogo Entendeu Mas durante o jogo Com certeza isso não pode E eu fico olhando Assim O quarto e o quinto árbitro Estão aqui Parece que Está tudo ocorrendo normal Olha onde está Olha onde está O técnico do Macapá Olha Você está fazendo uma crítica Aos auxiliares O quarto e o quinto árbitro É isso? Isso Diga Diga real É exatamente isso O Ivaí tem razão A gente observa Os treinadores Têm que obedecer O limite Onde ele pode Ficar Onde ele pode percorrer Falta também Delimitar ali Com a linha Está marcado só Com um pequeno cone A região ali Da área técnica E pós o jogo sim É importante que se preserve Cada um Dentro do seu espaço Dentro do seu quadrado Felipe vem para a bola O Macapá está chegando O Savio vai para a jogada Chega para fazer o corte De qualquer maneira A zaga do oratório A bola tocada para fora Rackson Vai para a cobrança Do arremesso lateral Para a equipe do Macapá Deixe o seu like E curta a nossa transmissão Galera Voltando na nossa enquete De montão Jeremias Toca no Davis Caiu pelo lado do canhoto Diblou a marcação Fez o passe para dentro Toca no Juninho Juninho domina Faz o giro para o Felipe Felipe vem para cima Da marcação Felipe balança o corpo Levou no fundo Felipe clareou a jogada Vem para o lançamento A bola vai sair Arremesso lateral Para a equipe do Macapá Fazer a cobrança Duelo bom ali Do Felipe O corte feito Voltou no Felipe Ele faz o toque Passa pelo Davidson Vai chegar no Diego 41 minutos Jogados deste segundo tempo 2 para o oratório O oratório resolveu a parada No primeiro tempo Aos 32 E aos 34 Duas falhas Dois gols O futebol É concentração Não é isso Emerson Real? Verdade Futebol é isso Tem que estar ligado O tempo todo Foram duas jogadas rápidas Dois gols relâmpagos Ali aos 30 32 e 34 Definiu o jogo Ele já vinha com essa proposta Aí são jogadores Como eu venho falando Experientes Que agora vão Vão ficar fazendo cera Toda oportunidade Que o oratório tiver Ele vai fazer uma serine Vai pedir um atendimento médico Vai ganhar uns 30 segundos Um minuto É o Alain Acho que o nosso microfone Aberto é o do Joessa O pessoal está gritando Aí atrás de você Estou pedindo autógrafo É isso aí Jás? É que a torcida está muito pertinho Aqui no Alambrado Muita gente Aí começa a gritaria E não tem jeito Olha a bola chegando Olha o Macapapa Então o gol está entrando Não vale Não, ele marcou Gol Deu gol Gol Está lá Está lá Está lá É gol É gol A gente balançou Alegria Alegria Galera Gol É gol É gol 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 Do Macapapa Sábio O Sábio foi o último a tocar na bola A bola morreu no fundo da rede Aos 42 42 minutos do segundo tempo O primeiro gol do Leão saiu O lance é do Ivaí Deixa em primeiro com o Joelson Me conta o detalhe Joelson Muito bem Jogador da equipe do Esporte Clube Macapapa Uma jogada muito rápido O goleiro acabou se atrapalhando com seu companheiro de equipe Ela sobrou para o Sábio Que nada tinha a ver com a história Deu um toquinho sutil com o biquinho da chuteira E ela foi para o fundo da rede Fazendo gol da equipe do Macapapa Diminuindo E claro Colocando fogo agora nesse grande jogo Na reta final Barbosa Barbosa Fala Antes de ouvir o Real Quero ouvir você Ivaí Lance normal? Barbosa Lance normal Entende? No momento em que a bola foi alçada Na pequena área do oratório Houve uma disputa de bola Entre o goleiro e Rui Ancaíque Essa história de dizer que goleiro é intocável Dentro da grande área Não Isso não existe Tá? Os dois disputaram a bola de forma normal Tanto que o goleiro Defendeu E nesse momento da defesa dele A bola sobrou para o Sávio Que só fez meter para dentro E o goleiro não tendo o que fazer Se jogou E querendo que o árbitro Marcasse uma possível falta O impedimento está marcado E agora o impedimento marcado Pela assistente número 1 Cristiane De forma correta E o jogo Aquilo que o nosso amigo Emerson Real Falou O jogo só termina quando ele acaba Domina a bola Rui Ancaíque Eu quero ouvir você Real Depois do lance do Felipe Clarionária Olha o Macapá chegando Passa por todo mundo Chega a marcação Vai sair a bola Arrebesso lateral Para a equipe do Macapá Pressão do Macapá 44 Você daria quanto de acréscimo? Jeremias domina a bola Vai para cima Faz a falta Jeremias É falta para o oratório Jeremias está no chão O jogador do oratório também É hora de ouvir você Real Fala aí Barbosa Uma jogada alçada na área ali A equipe do Macapá começou a pressionar Está levantando Está fazendo chuveirinho Direto na área do oratório E aí o jogador levantou O Ancaíque Se projetou em direção à bola O goleiro Que provocou o contato Como o nosso amigo Ivaí Colocou Não foi falta E no rebote O garotinho lá O Sávio O nome de craque Botou para dentro Para o fundo do barbante Reta final de jogo Praticamente já 45 minutos Do segundo tempo E o Macapá vai partir para cima Agora com tudo Nessa reta final Agora que tem 8 minutos de acréscimo 8 minutos de acréscimo Não é muito não Ivaí Não está exagerado isso aí não Ivaí Barbosa Com certeza não mano Houve a parada Para a reidratação Houveram neste Neste segundo tempo Uma Duas Três Quatro substituições Onde o Macapá Aproveitou uma das substituições Para fazer De três atletas Houveram quatro Fora as simulações Fora as ceras Essa situação toda Está corretíssimo O árbitro da partida 46 minutos 8 de acréscimo Olha o Macapá subindo Para o ataque Riancaí que vai para dominar Recolhe Domina Trabalha Desarmado No meio do caminho A bola saiu E lateral Para o Macapá Fazer a cobrança Davidson Domina Davidson Toca no meio Para o Juninho Vem com ela Dominada Conduzindo a bola Para a equipe Do Macapá Para o campo de ataque Prende a bola Juninho Levanta a cabeça Abre para o Davidson Lado direito O Felipe entrou muito bem No jogo Pelo lado direito Lançamento feito Para dentro da área Falta de novo Para o Macapá O Davidson está no chão É mais uma falta Para o Macapá Fala Joelson Mais uma falta Em cima do jogador Davidson Um detalhe muito importante Agora na equipe do Macapá O camisa 18 Juninho pegou a bola Ficou passando o pé Em cima da bola E o jogador da equipe Do seu companheiro Estava aberto sozinho Ele não tocou a bola E preferiu deixar Lá pelo lado direito Onde cometeram a falta No Davidson E o Macapá Segue pressionando Na reta final Barbosa Davidson se posicionar Para a cobrança Parece que o quarto Hábitro viu Comentário do Ivaí Olha a bola Chegou no sábio Vai clarear Tira Saca do oratório É pressão do Macapá Diego vem para a bola Protege Apenas a saída Evitou Vai no fundo Davidson O Davidson não É o Diego É o Diego A bola foi para fora O Macapá está na pressão Joelso Santos O Macapá está na pressão Mas o que não há Por parte do técnico Do Macapá É respeito Pela área técnica Ele anda A lateral do campo Todinho Nem o quarto Árbitro Nem a outra Auxiliar Conseguiram Colocar a regra No jogo Barbosa Cobrança feita A bola fechada Sabe o tempo Aproveitar Vai sobrar Tira de qualquer maneira Olha tem gente Reclamando um toque Ali Ivaí Tem gente reclamando Do toque jogador Do Macapá caído Ivaí Jogador do oratório também Fala Ivaí Vamos ver no replay Vamos ver o lance ali A bola veio para a área Não tocou na mão não Ivaí Não Barbosa É aquela situação Você tem que observar Que no momento No momento em que o jogador Cruzou a bola O O A bola tão somente Resvalou na cabeça E no peito Do jogador do oratório Entendeu Não houve o contato Não houve E se porventura Houve esse contato Não seria Não teria por que Também marcar pênalti Entende Até porque O lance desse Ele não pode tirar os braços Para poder jogar E a regra diz Ivaí Entrando na tua área A bola bateu primeiro Na cabeça do jogador Para depois bater no braço Geralmente Nesse tipo de situação Não é marcado pênalti Com certeza Emerson Real Com certeza Só que tem um porém Se a bola bate na cabeça E o braço do jogador Encontra Se ele Encontrava-se Aberto Ou seja Numa posição Desproporcional Ao que é o normal Aí poderia marcar o pênalti Entendeu Porque de alguma forma Ele iria Estar interferindo Na trajetória da bola Porém aí O lance aconteceu Normal Sem Sem comentários Borbola Pronto Ivaída Silva e Silva Bom Tivemos dois minutos Já de paralisação Outro atendimento Para o time do Oratório 49 E vamos até 53 E olha Parece que o pessoal Está assistindo a Rádio Más Deve ter um acréscimo Em cima desses Oito minutos Será? Mais dois O Sávio está saindo aqui O jogador do Oratório também São dois atletas Do lado de fora O meia dúzia do Oratório O Iorra E o Sávio Atendido Aí tem que Tem que sair Para retornar Foi o Diogo Que saiu É verdade Posse de bola Para o Macapá Ele vai dar bola ao chão Para o Macapá Davidson O hábito está só colocando ali A posição exata 49 35 Vamos chegar a 50 Vamos até 53 Dado pelo hábito da partida Não sei se ele vai acrescentar Mais alguma coisa Pede preferência Para a cobrança Para colocar A bola em chão Davidson Entregando para o Rianca Aí que ele chama Para a caneta direita Faz o passe Diogo tocou de cabeça Sobrou essa bola Não sabe Preparou o gatilho Bateu O goleiro defendeu Voltou a bola Para bater para o Godiego Para fora Inacreditável O que aconteceu Nesse lance Tem pressa O Macapá Vai para a cobrança Outro jogador Do oratório caído Cobrança já peita Não Está valendo Outro jogador Caído no gramado Pressão do Macapá Ou Emerson Real Pressão total O Macapá agora Está levantando bola Botou o time todo Dentro da área Da equipe do oratório Levantando bola Criou duas oportunidades Essa agora Foi milagrosa Duas chances O goleiro fez Uma defesaça Pressão total Reta final de jogo Escanteio Barbosa Vamos lá Outro escanteio Para o time do Macapá Fazer a cobrança Ai para a cobrança Escanteio feito O Hackson fez o toque Tocou no Davidson Preparou o lançamento Agora no Jeremias Chamou para a caneta direita Fez o passe Bateu na marcação Vai sobrar no Rianca aí Que ele tem o goleiro Davi Começa lá atrás com o Davi Domina a bola O jogador da equipe do Macapá Prepara o lançamento Bota no alto Bota para o Jeremias Passa por ele Chega para dominar O jogador da equipe do oratório Macapá recupera A tabela não saiu O Cássio não conseguiu A bola vai para a linha de lado 51 minutos jogados Segundo tempo de jogo Hackson vai para a cobrança Do lateral Coloca na frente Para o Riancaí Que chega dominando O jogador do Macapá Leva vantagem Na jogada lateral Cobrado para o Sábio Dentro da área Ele girou para dentro Tentou a penalização Chega bem A zaga para fazer o corte Vai Cássio Vai no fundo Briga por ela Recupera a bola Olha o contra-ataque do oratório Caiu no Abuda Lá do direito Vai o Abuda A marcação está chegando Do Hackson Abuda prende a jogada 51 e meio Segundo tempo Abuda prende o lance Leva vantagem A bola saiu É lateral para o Macapá Fazer a cobrança Se posiciona para a cobrança Ali o jogador Da equipe do Macapá Hackson vai para a bola O Diego está pedindo A cobrança foi feita Diego domina a bola O jogador do Macapá 52 minutos de jogo Que emocionante Esse final Em Emerson Real Muito emocionante Jogo muito bom Não poderia ser diferente O Macapá perdendo o jogo Adiantou as linhas Adiantou o time Está ocupando a área Saindo na boa Levantando a bola na área Conseguiu fazer o primeiro gol E agora é pressão total Segue Barbosa Olha o Abuda chegando O Hackson chega também O Abuda domina Pelo lado direito A experiência do Abuda Deviso vem brigar Pela posse de bola Abuda Recolheu Girou para dentro Olha o terceiro gol Donatório Clareou para a caneta Direita Mateu para o gol Foi desarmado É falta Falta E cartão amarelo Ivaí Falta para cartão Ivaí Com certeza Barbosa No momento do chute Por parte do jogador Donatório O jogador número 5 Do Macapá Clube Deu aquela chamada Calçou Calçou O Cássio calçou O jogador Do oratório O jogador de número 8 Do oratório Ô Barbosa Diga lá Joelso O árbitro da partida O senhor Samuel Quando ele parou agora Para anotar o cartão Ele procurou sua caneta E não achou O jogador do oratório Trouxe ela aqui Do sistema defensivo Para poder dar para o árbitro Da partida Anotar o cartão amarelo Para o jogador da equipe A Buda na cobrança A Buda na cobrança A Buda na cobrança da falta Ele deu mais 2 de acréscimo Está justo? Vamos até 55 Está justo Está justo Teve praticamente Só aquela paralisação ali Depois daquele Bate e rebate Na área lá Que durou mais ou menos Esse tempo aí A Buda Para a cobrança da falta Momento bom De bola parada O oratório não foi Ficou todo mundo Está só o Buda Lá vai para a cobrança Ele bate direto Pela linha de fundo Tiro de meta Tem 2 minutos 1 minuto e meio Para acabar o jogo Domina Diego Armazém Brasil Atacarejo Bola lançada Para o campo De ataque Em velocidade Furou O jogador do oratório Saiu É bola para o Macapá Vai para a cobrança Rax domina Faz o lançamento Para dentro da área Escorregou O jogador do oratório Olha a bola pintando Na área do oratório Ressacha Passa lotado Foi desarmado O jogador do Macapá Faz o toque Olha o contra-ataque Em alta velocidade Pelo lado Vem Davidson Brigar pela porta De bola Domina a bola O jogador do oratório Gira para cima Da marcação Da número 15 O jogador Que é o Gabriel Vai para a jogada Faz o toque atrás Ali para o seu companheiro O jogador Que é o Johan Lançamento feito A bola vai sair Esquantenho Para o oratório Fazer a cobrança 54 minutos Acho que o melhor momento Desse segundo tempo Foi esse final Agora Foi esse finalzinho Agora nos acrescentam Aquele golzinho Que o Macapá fez Mudou a história Chegou na reta final A equipe se motivou Foi para cima O oratório Recurou para dentro Da área dele E aí O Macapá foi levantando Bolas ali Dentro da área Com todos Praticamente Oito, nove jogadores Lá dentro E as oportunidades Foram sendo criadas A torcida Foi a loucura Aqui Barbosa Tem que falar Com a direção Do estádio Que está todo mundo Reclamando aqui No nosso chat Da bandeira Da posição São das bandeiras Vamos colocar Noutro lugar Exatamente O mastro Das bandeiras Do Brasil Do Amapá E de Macapá Colocar No outro dispositivo Para que não atrapalhe O cinegrafista As imagens A transmissão Do jogo Pediu uma bola Samuel Dois Santos Final de jogo Dois para o oratório Um para o Macapá Final de partida Jogo eletrizante Nesse finalzinho Emocionante Macapá Teve ter um jogador Não lembro Qual foi Na hora que o Diego Driblou Que ele finalizou Apareceu um jogador Para salvar O que seria O gol de empate Mas um jogo Muito bom Muito movimentado Eu vou primeiro O gramado Real Segura aí Você e o Ivaí Pedir para a minha técnica Para a minha equipe Colocar a iluminação Para a gente aqui Vamos lá Joelso Santos É com você No gramado Fica à vontade Joelso Muito bem Barbosa Já já vou pegar aqui Chegar aqui O jogador da equipe Do esporte clube Macapá Estão bastante Mas antes disso Quero pegar também aqui O jogador Aliás o treinador Da equipe Do oratório Que vem Nessa primeira partida Já começa Com o pé direito Uma partida Difícil Mas dentro da equipe Macapá Saiu com os três pontinhos Vou falar com ele Vou tentar Chegar nele Verdade aqui Ele que Oi Oi Professor Boa tarde Rádio Mais Estamos aqui com O técnico da equipe Do oratório Falar um pouquinho Nessa partida De estreia Foi difícil O esquipe do Macapá Primeiro momento De jogo A equipe Pressionava muito Do Macapá Mas aí Com o trabalho Que está sendo feito Conseguiu chegar A dois gols Sim, sim Boa tarde Primeiramente Agradecer A esses atletas A diretoria Fala diretoria Salomão A esposa Cara Não é fácil A gente fazer futebol Com certas limitações Mas graças a Deus Tem trabalho Tem empenho Esses jogadores aqui Você fala Passando dia a dia É piada Esses caras Trabalham muito Comprometidos Cumpriram função A mais importante Um jogo muito difícil Muito trabalhado Bem trabalhado Pelo Miguel Isso eu sempre falo Os melhores times Do campeonato Os melhores times Do campeonato É um time que trabalha A bola Não dá chutão Então é difícil A gente estudou O time deles É um menino novos É sub-20 É um time bem trabalhado Não pegamos qualquer um Tinha uma dificuldade Agora no finalzinho Eu avisei os atletas Que eram Bola viajada Dentro da área Tinha esse vacilo Mas o importante É os três pontos Aí agora Pensar no próximo Objetáculo E trabalhar Terça-feira já temos Terça-feira já temos Agora aí Temos agora aí O Santana Não temos muito tempo Para recuperar Entendeu? Mas vamos lá Vamos em fundo Obrigado professor Parabéns pela vitória Vamos chegar aqui Até o jogador Davidson Da equipe do Macapá Um que foi um dos Grandes destaques Também da partida Infelizmente A vitória não veio Mas o Davidson Tem se destacar Opa Prevista o Davidson Ele de costa Para a torcida Para o André Pegar a imagem Da arquibancada Quero mostrar A arquibancada Do Glicério Marques Pede para o Davidson Ficar para cá Isso Para a nossa Câmera André De frente para cá Você André Isso beleza Por gentileza Quero mostrar o Glicério Marques Para o torcedor Que nos assiste Muito bem Davidson Muito boa tarde Da Rádio Marques Você que vem se destacando Na equipe do Esporte Clube Macapá Hoje a vitória não veio Mas dentro da sua Da sua capacidade Do futebol Hoje Quase vocês conseguem Um gol no finalzinho Do empate E o que você tem a dizer Para a torcida Para os telespectadores Que estão acompanhando Dentro dessa partida Que teve hoje A gente sabia que ia ser difícil Para o time dos caras Ser bastante rodado Eles souberam Se defender No momento certo Acho que a gente Pecou bastante Na hora de finalizar E na hora de defender Mas é vida que segue A gente sabe que Futebol Se resolve nos detalhes E eles foram Eles aproveitaram E queria só pedir desculpas Para a torcida Deixamos a desejar Mas que eles não Larguem nós de mão Venham sempre torcer por nós Que a gente ainda vai dar A volta por cima Você acha que é melhor Jogar no Glicério Marques Ou no Estádio Zerão? É no momento Jogar aqui né A gente sabe que as condições Lá do Zerão Não estão favoráveis No primeiro jogo A gente acabou se atrapalhando Bastante Mas é bom também né Que daqui a um tempo Acho que a maioria dos campos Vai ser sintético E a gente A gente treina aqui né A gente A gente já conhece mais ou menos O campo Ou bastante né Mas é bom também jogar aqui Obrigado Davidson Barbosa Volto com você no estúdio aí Por gentileza Legal Está aí a participação De Joelso Santos Está aqui olha Galera Eu queria mostrar isso aí Essa atmosfera Olha a presença do torcedor O movimento lá O vendedor ambulante Fazendo a sua venda Eu Ivaí Quem está chegando agora Quem ainda não nos assistiu Nós aqui da rádio Nós temos o conhecimento disso Mas eu quero que você veja Esse clima O meu comentarista Queria sair no intervalo Para cumprimentar o pessoal lá embaixo Eu barrei Mas é isso que é gostoso Em real Eu estou brincando com você Mas o gostoso do Glicério Marques É isso Essa resenha lá embaixo Essa resenha Antes do jogo Durante o jogo Esse movimento É uma atração à parte E quem não veio Perdeu É importante O pessoal que está em casa Que está nos escutando Que está nos assistindo Comparecer Prestigiar o campeonato Ajudar as equipes Aumentar a receita É uma atração A gente é carente De eventos aqui em Macapá E o campeonato amapaense Esse ano está com um bom nível Jogadores bons A gente viu aí Nesse jogo O Davidson Que é um cracaço de bola A gente vê as jogadas Que ele faz A gente é jogador De primeira divisão Meu amigo Eide Mandar um abraço para ele Eide Eide ali Vice-presidente do Macapá O Abuda Que é uma atração Jogador De Série A Jogou no Corinthians Foi revelado pelo Corinthians No início dos anos 2000 Agora está veterano Está aqui No nosso futebol amapaense Trazendo a experiência dele É importante E o público A gente recebeu aqui Alguns cronistas esportivos Enfim Aqui a gente É uma praça esportiva Que ela sempre tem que estar ativada Meu amigo Barbosa Legal Bom Real Daqui a pouco Do jogo Deixa eu valorizar aqui Os nossos patrocinadores E nosso parceiro Você está conosco Na Rádio Mais Macapá Nós temos o aparecimento Do Armazém Brasil Atacarejo Economia E Pratidade Perto de você A Bebê Macapá O Clube da Família Amapaense A Gatinha Lancha e Sorvete Na Claudomiro de Moraes E no bairro do Bonitice A Gatinha Three Outro A Gatinha A Gatinha Obrigado.